A relocação das pessoas que estão no lado de fora aqui, que começa a chegar aqui com os dois outros candidatos, representando as secretarias que são diretamente a importância para o desenvolvimento dessa audiência pública. Sala, a Sala Castelo. E nós não temos condições de colocar cadeiras para acomodar todos os servidores aqui dentro por deliberação do curso de lombia. Então, eu solicito e convido para todos que estejam do lado de fora e que não conseguiram chegar a tempo, para que a Sala Castelo possa levar até a sala de cada educação que a audiência pública será transmitida de lá também. Se é longo, porque eu vou dar a oportunidade aos servidores de fazer as suas interpelações, se é longo da audiência pública, se eu vou dar a oportunidade também, para que os servidores possam usar a palavra. A presidência nos servidores de Palácio 1º do artigo 122 do Regimento 2º dispensa o ator da rata da reunião anterior, considera atorada e inscrito a sua sob a discussão. Mas a reunião se no ensino recebendo discutir e votar por presidência da comissão e a realizar a audiência. Passa a terceira fase da aula e no dia que compreendo o recebimento, a discussão eu vou passando de proposições da comissão. Eu solicito, eu solicito, eu solicito aqui, coloca aqui, adiciono aqui, adiante o fiscalismo, vai dizer que tinha? Eu queria que acrescentasse aqui, na falta, os desdobramentos relativos, para que nós possamos discutir na audiência fiscaliza também, os desdobramentos relativos a essa audiência e o cumprimento da homologação do acordo judicial, para que nós tenhamos também, nessa audiência da Assembleia de Fiscaliza, essa pauta, que é uma pauta tão importante para todos os servidores. Então, vamos lá. Passa a terceira fase, eu tenho que ver tudo. Agora, nós vamos fazer a aprovação das atuações da terceira fase, é o do dia. O excelentíssimo se representa a comissão de meio ambiente, desenvolvimento sustentável, os deputados que subscerem, que querem a voz, os excelentes, que sejam informados, apresenta essa fase e as demais, a ser um dos outros casos, na apresentação de informações, sobre a gestão do secretário do Estado, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, arquivo ao ano de 2019, e o atendimento do artigo 54 da Constituição do Estado, com a história de relação a seguir. Primeiramente, desenvolvimento, sobre o sistema de informação de atuação, análise de processos de infração ambiental, com a rotação interária de brigadistas, continuidade do programa do estado verde, regularização das recursos relativas à cobrança, e o uso da água, as comitências da distância de agosto do Estado. Há uma forma de repasse, a sermagem da peça de controle, mentoramento de circunstâncias e atuação, de pesquisa, e a distribuição, e aproveitamento de recursos mineralais. Eu vou ser um efeito, a chamada do ano, para que a Sgt. 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 atua em casa, a Sgt. 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 os dois governamentos do estado, em relação ao cumprimento da decisão, de ser promulgada, de acordo com o de ser promulgado, da implementação do plano de carreiras, desse auditório de sistema. Em uma repressão, os direitos que concordam, tem a mesma comissão, a propriedade. Então, vocês já sejam convidados, aqui, para a audiência do Sgt. Sgt. que também irá tratar, desse tema, desses deprimentos, desse tema, dessa audiência autêntrica, do estado, para a implementação, do acordo de excepção. Essa não tem a data ainda, mas brevemente será divulgada, já no meio de março, a assembleia, o tema da assembleia fiscaliza. O agradeço aqui, a presença da deputada Mariana Clarence, que é sempre, mas eu estou botando aqui, para, em todos os termos, reacredir a meio ambiente, e também, para o botado, no escravo-metro, que é aqui, sem conta. Essa é a primeira fase, da terceira parte da reunião, que é o campo de audiência autônica. Essa audiência tem a finalidade, debatura, ou implementação, da acordo de excepção, para o pão de carreiras, dos servidores, decisão, que são os trabalhadores, do meio ambiente, de recursos públicos. A presença, convém, a temoração, e a mesma, os seguintes candidatos. Tem a declaração, de excepção, da secretaria de gestão, do texto, da secretaria de estado, e da mesma, gestão, representando, outro, a nacional, e a igreja. Eu quero colocar, que o secretário, tem um contato, terceiramente, com o nome, e solicitando, que ele estaria, todo o seu estado, das aprovações, que os projetos, foram aprovados, quando, e da situação, complexa hoje, que está no estado, que é para, acordar, trazer toda a avaliação, desses impactos, para os equipamentos, metais. Então, eu, acordo com o outro, que estaria aqui, representando, o secretário, a senhora, franceréna, se olhaquem, aipira. E foram Questões que, o número, os órgãos, salários, предлагam, sob o secretário, a senhora, a secretária de commissões, das organizersas que, o secretário, está que بem efendim, representado, um secretário, e o meu direito. Eu, com however, em bitteré, que as secretárias, do meu direito, é muito qualquer, , O salvo é o segundo e o segundo e segundo e segundo, que é o pedido de Abencianismo. O salvo é o segundo e o segundo. O salvo é o segundo e segundo. O salvo é a segunda e segunda e segunda, o diretor de incensos e no nº 11. A pergunta também é a solução do crime de nós, o diretor de incensos e no nº 12. A pergunta é a pergunta é sobre o parque da lua o treinador Gomes da Silva, diretor de administração e profissionais da UF. Contra também, senhor Adelino, atos de nação do presidente do sindicato de servidores públicos do meio ambiente do estado de majoridade, do estado de majoridade. E a advogada, senhor Adelino, a campos do advogado do sindicato de servidores públicos do meio ambiente. A campos do advogado do ator, O quadro da questão, doutor vai decidir que o estado da segurança foi o projeto de servidores públicos do sindicato. vocês viram e eu também gabar uma ambança para fazer cada um de vocês, porque vocês viram para poder colocar as tabelas se houver nesse debate. Exatamente. Também gostei. Algum de vocês eu não gostei não. Perfeito. Bem, obrigado a todos. O deputado Vartor, que também se encontra presente, eu queria mostrar as minhas colocações na verdade enfatizando a importância dos funcionários dos sistemas do governo de meio ambiente para o bom andamento da escada. Eu tenho utilizado da tribuna para falar que na maioria das vezes os funcionários dos sistemas do governo de meio ambiente são lembrados em situações complexas, quando há uma transédia ou uma sequência ou um clima em uma proteção na verdade em Brumadinho ou para a proteção da barragem de Mariana, da barragem da Samarco ou Mariana. Os funcionários dos sistemas são lembrados quanto a mais da de uma transdia das presidências de uma transdiação para a missão e um salão de uma transdiação em Brumadinho. Mas é um grande renda a proteção da de uma transdiação que é o sistema do governo de meio ambiente. E aí, então, sai depressa, mas vamos voltando aqui. Vou ficar na minha vida aqui. A próxima segunda posição é intercorrente. Jogando as ruas perto dos trabalhos. Tossas cais, a polícia ambiental, a jogando esses atos, a pares que resbordam. A correde ambiental do nosso estado desenvolveu. Na verdade, você vai conhecer, porque eu estava contra, mas eu fui lá para conhecer os deputados já tinha atropelado no primeiro plano. A situação de encontrar no setembro. Eu chegaria 70 mil projetos parados. Esses funcionários trabalhando em penalti, mas utilizando a palíria de acessamento dos reis de infração. Nós devemos atuar a oportunidade de atropelar e também atuar com todos os deputados, o que eu vi no setembro, naquele departamento, e mostrar o impacto negativo que nós levaríamos para todo o estado, se aquele projeto fosse aprovado. Uma demonstração da ineficiência da nossa proteção ambiental. Uma desmotivação de todos os funcionários que guardam o nosso meio ambiente. Para esses abertos também, nós conseguimos derrubar esse projeto. para acordar com o governo, porque eu não vou falar que eu não vou colocar aqui alguns processos ambientais, de análise das mortas. É um processo que eu estou, certamente, a dia dele errando. Mas a grande, a grande parte do que o senhor respondeu daqui, que é o cidadão em situação de perdidade pela universidade, dependendo das três que sempre vai ter aprovado a posição do procurante, porque o senhor vai ter perto de um cidadão de pedagogos de 10 mil, e vai ter 50 anos atrás, ou até 5 anos. O senhor respondeu, não. O primeiro é o seguinte, nós estamos falando de cidadãos e os atores, de cometores que não estão em um local. Por segundo, nós não precisamos pagar muito mais, não? Pega essa estrada, eu não desisto de recorrer. Agora, o que nós temos que preparar aqui, é para que a gente tenha uma questão do sistema. É para que a gente tenha que ter uma questão de idade, para que a gente tenha desenvolvido o seu trabalho. Mas é um outro que eu estou totalmente desmerecendo, é como está desmerecendo, é como está desmerecendo a questão, não. Eu estou falando da linha toda, do meu relacionamento. O que eu tenho, por exemplo, é essa realidade, já é coisa. Eu estou me conversando aqui com a Câmara, que eu vou passar a ser parte do banco, da base do governo. Eu falei com a Câmara, como eu já me dirigi aqui, ao secretário de administração de planejamento, para nós não aceitar, para nós não aceitar, nenhum tipo de argumentação, do meu reconhecimento da coisa que eu disse, eu não vou dar os direcionamentos. a Câmara, não vou dar os direcionamentos. Não, eu não sei. eu ouviu dessa, eu ouvi dessa decisão, essa colocação, e os direitos dos estudos, não é uma colocação, ainda é um entendimento da Câmara, da Câmara, da Câmara, não sei se nesse funcionamento. Então, desse acuerdo, também tem que parar. e, por mais, o que é que se está acontecendo que tem, ou que se você quiser fazer, o que é que você quiser testar. O curso de testar é que você precisa testar, mas, pelo menos, você pode testar, apenas você precisa testar testar o seu desempenho, e, por que você precisa testar testar seja bem? para, num momento de tarde, deixar o Estado ainda em condições de acionamento. O grande ponto de desemprego é que são empresas do Estado, são independência do trabalho de cada servidor que aqui se encontra. E são, muitas vezes, mandados para melhorar o processo de acionamento mental. Então, muitas vezes, aprendem ao anseio do governo. E é legítimo também, eu estou falando aqui porque eu reconheço as dificuldades do governo. Eu não estou aqui, eu falei com a pena aqui, ela tem um respeito muito grande pelo secretário Otto. Acho que é um secretário, é um bom secretário. Acho que é uma pessoa que tem o meu respeito. Agora, eu vou, como membro da base do governo, e eu acho que isso é um serviço que está sendo criado, para que nós possamos estabelecer o governo. A governo possa aprender a que seja satisfatório também para os seus governos do sistema. Mas, por isso, a base do governo, eu acho que não. O governo, para vocês, está continuando a base, e para que nós partidos estejam na base, eu acredito que o governo também tem que reconhecer o maior, porque é uma luta justa. Eu não digo que é, em nenhum momento, em nenhum servidor público, e aqui tem várias servidores, para nunca pedir um apoio a nenhum servidor público do meu entende. Essa luta não é uma luta eleitoral, é uma luta de justiça. Eu acho que tem várias servidores que são, porque, além do tempo, eles foram reconhecidos pelo poder público, que é um grande desenvolvimento que é realizado por cada servidor. Mas, tudo, você tem essa retornação. E, também, em situações de empreendimentos, na área da memoração, em relação à virtude, que é uma luta de justiça. Porque, todo servidor aqui, que comprou seu papel, para ganhar, quer o que é a deusante, mas, porque cada um aqui, para ganhar, pudesse ser conquistado, por isso que tem conquistado, tivesse, além de, condições de sobrevivência. E, eu acredito que, esses mesmos servidores, com toda certeza, reconhecerão, no meio que tem que dizer, reconhecer o trabalho de cada um desses servidores, e valorizar o trabalho de cada um desses servidores, deus, não tem, a gente pode entrar em acordo. Eu estou salando de quadrilhão, então, eles vamos sentar, vamos entrar no acordo. Porque, é uma grande, traz um presenso para o Estado, um presenso direto, nós estamos tendo, muita atenção, até hoje, nós não temos tempo. Você está lá, até essa pandemia de 2002, e, então, você está lá, em 2016, até o que faz mais que se traz do Estado. E, eu vou dar, a onda do desenvolvimento econômico, é a verdadeira principal. Mas, todos os servidores do desenvolvimento econômico, se levam, pois é, até o direito, de ser de dados, que faz, e, por que, o desenvolvimento econômico, realmente, seja secundário, que seja desenvolvimento econômico. É muito importante, que, as pessoas, entram, eu, eu pedi o Adriano, eu venci com o Adriano, conversar com a senhora, eu vejo, eu estava, eu estava, eu contato no convite, eu vejo um secretário, eu e o secretário, eu e o que eu, essa convicção, até hoje, eu e o secretário responsável, eu e o secretário, a banda do Pé-Odial, eu tive a oportunidade, de conversar com a Ana, eu e, na tarde da manhã, do meu desconforto, com a situação, isso é o que nós estamos, contadecendo, problemas, que eu acho, de ontem, que, eu, eu vou, eu vou colocar, e, eu vou ter feito na live, porque, a responsabilidade, de algumas pessoas, foram tão grandes, para deslocar, se você for para a clínia, detectar a maioria de clientes, sobre a foto, dos olhos de deputados, colocando, que estes deputados, seriam contra, essas ideias públicas, e, agora, sempre, estava lá, se você for que, o senhor Alonso, a prova, teve um encontro, em uma lenda, em uma situação, que foi colocada, estendendo, um aumento, a todos os seus ideias, em meio, que foi colocada, num projeto, que o governador, mandou, eu não estou discutindo aqui, a justiça, da recuperação, do recebimento, do recebimento, e, como estão matando aqui, não tem nada, não tem nada, isso está, noâmetro, o povo, todo mundo, que tem o partido, parece respeito, cuidado, não tem nada, nunca, mas também, não, devemos sitä mudar, mas também, tá dentro aqui, que lhe cont wise, depende aqui, tem algo, De um jardim, de um contrato, de um bandido, de um penser, não tem nada, que ainda, a gente, vai trazer resultado na carreira de vocês. As 54 horas grandes também para o Instituto da Segurança Pública. As 54 horas grandes que eu estaria trabalhando para executar a prevenção do emprego na compensação salarial deles, certificado salarialismo, para ter uma emenda, um projeto que precisa derrubado, uma emenda para ter um grande projeto para ter um grande projeto que o governo diz que o governo tem primeiro tempo para cumprir a decisão, a emendação da decisão e de ser realizada com a Cisana. Então, aí a gente vai ter uma inconstitucionalidade. Se tem uma decisão de ser realizada e de ser realizada, mas engraçado que é a Cisana, será colocada como inconstitucional. Agora, a letra está emendação para ter de categorias de qualquer outro salto que nunca vão chegar no Brasil, mas as especificações não foi colocada como inconstitucional. Isso é aprovado. Alguns de vocês acreditam que essa recompensa salarial vai chegar no Brasil, mas, por exemplo, não está emendação do Brasil. se vocês, se eu quero não acreditarem que isso vai chegar no Brasil, mas tem que ter uma parada de um salário aqui. No entanto, secretário, eu vou passar agora para a deputada Margarida Contes, que é para fazer todas as considerações iniciais. Eu vou passar para todos as pessoas que estão aqui presentes. Eu acredito que nós estamos em um momento muito complexo tanto pelo governo do Estado quanto pelo secretário de planejamento, eu compreendo tudo isso. Mas eu também entendo que podemos estar na base e poder aproveitar uma resistência de um acordo de um acordo que seja feito com base entre todos os técnicos, com base em resistência, para que esse acordo pode estar muito próximo. Então, eu tive a oportunidade de estar reuniando com os fiscais no meio ambiente. Eu aprendi muito nessa reunião, com todos os fiscais no meio ambiente. Olha, é uma dimensão mas, no entanto, muito falando dos fiscais, mas, no entanto, eu estou colocando um ponto ou outro ponto diferencial. Como é que eu estou dizendo, mas são esses fiscais no meio ambiente no meio ambiente. Então, eu estou dando 97 reais para uma diária. Então, a situação é uma situação é uma situação de desmotivação, do serbo de reconhecimento dos trabalhos que são uma categoria de extrema importância para o Estado. Aí, a gente coloca esse vídeo, ela não reconhece a importância da categoria da segurança pública, como reconhece a importância da categoria da educação, como reconhece a importância da categoria da saúde. da saúde. Então, todas as categorias têm uma especificidade, senão, é fundamental para a categoria sobre essas básicas do governo. E é importante que o governo não crie essa dificuldade, essa é a dificuldade encarada pela categoria. nessa casa aqui, nós temos uma decisão judicial, uma decisão judicial, uma decisão judicial, que a pessoa morava para evitar a sua acordo, para toda a decisão não é grande, essa decisão feita, porque o povo não entendeu, a gravidade de uma grande, para toda a decisão essa grande é o Estado, para todos os setores, para todos os setores, precisam de tudo, para todos os setores, para evitar que essa grande seja desfavada. Mas também, nós vamos deixar os problemas para eliminar o entendimento de que o preto dessa categoria é o preto sexto. que nós fizemos que tivemos oportunidade de falar com hoje, e nós estamos aqui, vamos contar, mas não podemos acertar a continuidade dessa situação que merecia os servidores dessa importante pesca do Estado, que é o meio ambiente do Estado de Minas Gerais. Ontem, tem absolutamente também apoio. Eu não estou aqui, mas eu vou voltar a dizer, a cada um de vocês, acho que a nenhuma conversa da pele de vocês dependia um apoio político ou nada disso. O maior tempo de vocês vai ter acreditado nessa chance, vai ter acreditado a mudança do trabalho de número de do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Obrigado a todas. Essa palavra é a da Mariana Lacham, que vai ter as duas considerações visuais. Obrigado a todas, eu vou passar a palavra ao presidente do SUDATO do setor Eu vou falar também sobre a questão do Estado e sobre esse novo entendimento agora que nós temos na questão que a interpretação sobre a lei de respeito do Estado é que está aprovada em permanência a estrutura do Estado mundo para os senhores atribuir a pressa, para dar a oportunidade para cada um da mesa aqui para trazer seus comentários. Eu vou falar também para os servidores aqui que quiserem se inscrever, para poder usar a palavra para o Estado e o Estado e o Estado e o Estado. E ao longo das nossas conversas aqui, a dúvidas das notícias, vocês podem levantar a mão e a servidora da casa, então, vão ter um bom impacto. E você, então, vai gostar, até você vai pegar o seu nome, para que vocês também podem trazer as suas interpretações aqui. com a palavra do deputado Mariana Capes. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento a mesa aqui na pessoa do deputado Noraldino, que presídio essa audiência pública, mas também cumprimento o deputado Adriano, o dirigente sindical, assim como eu já fiz no passado. E cumprimento o deputado Noraldino, cumprimento os deputados e os deputados do sistema. Olha pessoal, eu acompanhei muito de perto, deputado Noraldino, as demonstrações que ocorreram no passado, que comandaram com esse acordo judicial. Na época, vivíamos bastante pressão no sistema, porque foi um passivo acumulado de trabalho muito grande, então, a comissão de mandante era a audiência de produtores, de deputados em todos os segmentos cobrando agilidade. Então, isso era muito, a audiência, muita discussão em torno do trabalho, dessas pessoas que são desenvolvidas pelo sistema. E, obviamente então, houve iniciativas por parte dos secretários, do secretário, do tipo de gestão, de investimento. E hoje, a gente tem uma situação que eu diria não é ideal, mas bem mais tranquila. E, certamente, a classe, os deputados e deputadas, os empresários, manifestam sempre o reconhecimento de que avançou. E o importante, então, se avançou, não, não, eu estou acompanhando, que são os trabalhadores, trabalhadoras, isto é, parabéns pelo empenho, parabéns pelo profissionalismo, que eu acho isto foi muito importante. Naquela época onde também discutíamos a necessidade de termos um plano de carreira para os servidores e servidões. Outro processo de debate na categoria de discussão, de negociação, mas o governo negava que não tinha tentado, não é isso? Porque estávamos no momento de produção. Na hora, pode cair um pouquinho, mas eu acho que era basicamente assim, não é? E a responsabilidade fiscal. Então, só o pedido de análise é difícil. Uma responsabilidade para adiar o cumprimento do plano de carreira, que o governo reconhecia que tinha que implantar, o Estado reconhecia que tinha que implantar, mas que, na hora, também tinha condições para as questões legais. No último Assembleia Fiscaliza, o deputado estadual Gustavo Alavaz apresentou nessa ideia fiscaliza a mudança da forma da interpretação do Tribunal de Contas na questão do limite credencial, que é tirar da conta de despesas de pessoal os formativos. Então, hoje, certamente, não teríamos o problema de instalação do limite credencial. Portanto, o problema que foi alegado no passado, que não pagou o plano de carreira, de não cumprir, hoje esse problema não existe. Deve ser por isso, então, que o governador enviou, inclusive, o papel aspirado para alguns segmentos que estão, por exemplo, sobre o plano de segurança pública, não é? Então, nós estamos sentindo, hoje, uma nova extensão. Agora, não podemos comparar os segmentos, sabe, deputado? Nós, aqui, estamos na extensão, a gente faz direitos, vota, não, nos coloca na confissão e se desculpa. Mas, agora, os professores estão em greve. Estão reivindicando a gente, mas estão reivindicando a tudo que nós colocamos por unanimidade na Constituição Inárea. Tivemos uma coisa natural. Então, ocupa-se. Acontece em negociação. Tem que contar. O negócio que tu é, não sei se é? É não querendo dar os acordos com as reais necessidades do Estado. De culpa, né? Então, hoje, só vocês teriam 10 para o marcado da reunião de negociação. Então, dois sentidos, os professores em greve, quando o governo foi cancelado. Qual é a possibilidade de negociar? Eu sou muito preocupante o desenvolvimento de vocês. Cara, aqui eu estou... É assim, a minha questão é muito clara, viu gente? No passado, eu era na bancada do governo, eu luto junto com vocês. Agora, eu estou na bancada do governo, então eu luto junto com vocês, porque eu tinha uma questão de justiça. Então, eu vim aqui trazer o meu apoio sobre as pessoas que têm um acordo que foram moldado, que não dependem do governo, do Estado. O Estado que fez esse acordo, reconheceu o trabalho, a necessidade de nascimento até um momento, que tento vera, porque isso garante, inclusive, continuidade do serviço público, continuidade do serviço público, praticamente no sistema. Então, eu estou aqui, gente, não sou mais dessa comissão, mas sinto muita falta de estar nessa comissão. É uma temática que sempre me interessa muito, mas estou trazendo o meu abraço, estou trazendo o meu apoio ao seu luto e colocando ao dinheiro à disposição sua para a gente também ajudar no processo de intermediação, também do sindicato, entendendo que Minas Gerais precisam muito do trabalho e vocês precisam do reconhecimento dessa Assembleia e também do governo do Estado. Bom, dança para muito, estaremos muito com vocês, obrigado. Então, euüdico, deputada do governo Equipo, realmente, o que está sendo soa uma pausão nas portas ambientais, nas instalações, só a deputada do governo Equipo, eu reconheci a deputada. Eu reconheci, por termos a da senhora, esse entendimento não está sendo úsido de Cisema, mas não é comum, não. no que se for aqui, somente nos servidores, todos os movimentos sindicais, todos os grandes movimentos, se for em servidores, é que há outras categorias que eu não penso menos pesarem nem comparar, todas elas têm essa importância, mas no campo se discute da importância das funcionais decisivas em toda a função do Estado, em todos os governos, em todas as áreas do Estado. Então, acho que eu tenho essa convicção que se nós ficamos, se nós batermos na tecla, sempre nessa nossa tecla, mostrando a importância de cada um, nós funcionários sentirem que também tem, tem, aqui na Assembleia Legislativa, parlamentares, assim como a senhora se encumerou, e como a arte parlamentar está sendo bem grande nessa importante meta, eu acredito também que esse reconhecimento de todos os governos têm uma motivação que a cada sede do outro dos sistemas de trabalho de lei, eu agradeço o apoio da senhora, o apoio de outros parlamentares que tiverem interesse, mas é importante para todos serem ouvindo nessa situação. Quando eu falei de, eu vou representar a base, é porque, porém, estar em uma base, eu me sinto muito grato, de cobrar e ser atendido, porque nós também não temos por que não estar em uma base, se o governo não escutar, o quanto é o salário, o que eu acredito, se o governo também não quiser atender, a plena o Estado, eu acredito que seria de grande importância, Eu estou aqui para desenvolver o trabalho que eu acredito. Eu estou aqui para desenvolver o trabalho que eu acredito. Então, é muito importante para a senhora. Apesar de estar na pensão, a senhora é tida como uma deputada sensata. Sempre foi tida como uma deputada sensata, uma deputada do Diário. Então, é muito importante que a senhora esteja com a penultedora esses dois países com as situações. Se você passar a palavra de um alas, esse de incômbio... Eu acho que eu vou fazer o que a senhora não faz um problema. Celo dar um problema, que não tem problema. Eu tenho que ter uma apetida no meu trabalho. Eu tenho que terureiros que eu tenho que ter uma apetida. Eu acabei de COS, terei que ter um problema. Mas o nosso problema é algo agrícola. Adriano, para a Cineci, para a Tchabana, só há dois anos de luta. Passa a palavra ao Adriano para ele faturar as suas conselhações iniciais. Bom, já nos encontramos agora há pouco, complementando a mesmo, aos servidores e dirigentes do Cisano, na pessoa do Diogo, ao Diogo Franco, pela sua plaga, a sua secretária aqui, muito importante, agradecer a presença, e nós, principalmente, a comissão de mandamentos, ao Dr. Neral Dino, e aqui, ao meu testemunho, alguns aqui do Cisano da Mata me acompanhou lá em 2014, nas minhas denuncias, as nossas armadas, já foram três, mas eu não sei, não sei, não é uma agora, não é uma noite. Desde 2014, o Dr. Neral Dino nos acompanhou nas instituições, dois minutos. Depois, no segundo momento, nos acompanhou também, quando mandou o governo, em 2015, em reuniões com o Dr. Neral Dias, secretário intensa com a Tchabana Jornal. E é necessário esta, mais uma vez, estamos aqui, foi uma hora que eu vi, não sei se eu falo aqui, mas, na verdade, eu vi, eu acho que eu vi, por uma expectativa nossa dos servidores, por toda essa projetória, como nós colocamos nos comunicados que nós fizemos, a verdade é sempre uma resposta. Nós estamos chegando com muita paciência, sim, Dr. O Servidores do Meio Ambiente não é simplesmente por ter feito um acordo, com a ajuda do curso, mas o compromisso mais para o servidores do meio ambiente, no caso do Servidores do Meio Ambiente, não é doatão de muitas necessidades dessa saudade, ou não serve só dos usuários diretos, mas também direitos, mas gestão das unidades, conservação dos séculos, prevenção de, né, assim, ou seja, a insinuidade é completamente segura que os servidores prestados que eles fizeram. Diversas vezes estou falando aqui, mas é o aluno do servidor do Meio Ambiente. E, de fato, ele nunca foi reconhecido naquilo que, de fato, ele merece. E, mais uma vez, de fato, é para os sistemas de servidores do Meio Ambiente que aratram todos os investimentos, em termos gerais. Será que você não quer dizer que, não é porque eu que me dá licença, eu não dá licença, eu conheço o Instituto Municipal, não são as câmeras. O servidor faz sua análise, então, faz a sua fiscalização, faz a sua discurria, conta com as suas abordações. E aí, eu volto em 2014, eu não aviso essa letra das grandes dificuldades. Então, quando nós vivemos em uma situação de maior problema, a gente brincava que nós fizemos 11 movimentos. Eu estava com 6, que a gente não tinha 2 mil, a gente não tinha diário, e isso se estruturou muito tempo. Viagens de estrape, de quem se nasceu, é questão de trato de cada um de nós. Quem aqui já não pagou diário para receber duas, dias, um mês depois. Dois semanas, três semanas, um mês depois. Produção de valor, como, aliás, você não vai receber diário, você tem que viajar, você tem que saber se vai ter gasolina, seu cartão vai funcionar, o cartão do preço de gasolina vai funcionar. Se não tiver, você vai colocar, de seu gosto, e tudo isso com seu cartão, porque seu cartão, que se nasceu, é aquela que vai ser responsabilidade do Estado. Então, essa é sempre a satisfação do Estado. Ah, então, o Estado não é recado, o meu ambiente não é recado, recado é recado, é recado é recado no sistema em 2019, até a data, 17 de dezembro de 2019, foi da ordem de 1,750 milhão. As nossas dispostas do pessoal foram de 1,9 milhão. Nós executamos, dos nossos recursos, em torno de 27% daquilo que precisa de arrocar. São passos, não é imposto, não. O armador paga por aquele serviço, que não é prestado. Às vezes, é de uma recepção, que não tem desigualdade, porque não tem um carro, porque mudou esse sistema de fraco, agora desceu outro, o prevenciante tem que apagar o ensino. Mas, então, a viatura tem que fazer um válido, que tem muitas assinaturas de cisama, é super evitário. A recadação de cisama é mais do que o suficiente para pagar, não apenas o nosso plano de carreira, custando aquilo que o Estado até hoje está nos levando. São os doentes dos autoridades que o Estado, de forma persistente, subenote a conflitação, que não paga. Tentamos, adorais, podemos ficar aqui em todas as coisas. Eu vou falar no meu caso, eu tenho seis mil precebos de Estado. O Estado é devedor. Tem as duas mantinhas que eu não pago, tudo bem. Veja bem, com tudo isso, eu vou fazer uma despesa enorme de cinco bilhões em alguns bilhões. Qual foi o tráfico de uma esse acordo analogado pelo poder judiciário? Oitenta, noventa, na época era setenta, foi dito que foi calculado errado, que seja oitenta, que seja noventa. O nosso recurso, que está servindo, que está salado aqui, foi aprovado nessa casa, que está servindo, e ela desses temos sabiosamente. Eu já apresentei algumas, que eu me acho, como sendo uma linha, para ajudar o atosto. Então, já pagou, não vou citar quais são as categorias, mas já pagou o seras-preme, já pagou o plano, o astro de final de ano, já pagou a produtividade de outras calendas, mas não para a grande decisão. Ou, ainda assim, somente ao ato a ser reúne, nós pagamos a nossa folha, o impacto do novo plano, e junto com a retirada do fator de tudo. Quando o governo fala, como é que os brasileiros tiveram? Nós, patou a detour, que já nos ganhou, eu sou, eu acho que a pessoa, eu sou secretário, olhando o documento de transição. E eu falo, que servidores tiveram ganho, o aumento, não é? O aumento, não sei de, tantos porcento a tantos porcento. De fato, na verdade, a análise de segurança, nós deixamos de perder, porque a ilegalidade constitucida na fórmula de cálculo dos reglamentos, não só, não foi reconhecida pelo Estado, mas lá em 2014, doutor Acevedo e Marx, Marx e Marx, quero confundir, mas ainda só se publicar, não é isso, a rotina do princípio do auto-péu, para corrigir os erros, o erro contido nessa forma, porque ele reconheceu, e o renda de dignidade, da remuneração, servidores evoluíram em carreira, e o trator de torno colocado lá, fazia com que a remuneração total, do servidor diminuíram, para que uma mão, de ser a lei para a outra. Então, não claro, não é? Quando as lutas, do acordo melhor do erro, quando já está de novo, a rotina daquilo, já foi reconhecido, já foi a rotina, não precisava nem se meter, a aroia, o trator legal, o WhatsApp continua compreendor o trator legal, fazendo algo legal. Mas é uma qualidade, nós temos sempre o trator de negociação, sempre, as coisas dependem muito, porque o servidor, muitas vezes, dá o que é, e tem 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 que ter essa dimensão, da negociação, e ser exato. O que nós vamos fazer, carreira? Gente, seja 80, 90, ele foi uma legada, foi calculada, ele é legítimo, não é, não é, se fazia, o que o senhor não é neto, nenhum, não é? E as telas, parece que, quando elas vêm, às vezes, ocorrendo, cria essa confusão, porque, não me quero, outra, não é fechouar, mas eu vejo, o partido, não, do governador, falando uma coisa, o governador falando outra, mas aquilo que nos interessa, não é essa discussão política, é a discussão, de qual orientação o governo vai seguir, é aquela que respeitarão, o governo, não, não se após fazer isso, a partir do momento, que eu reconheço, um documento assinado, porque senão, eu pego totalmente a minha razão, não, eu assino um documento, como é legado, por um desembargador, tudo mais difícil, chancelado, pela divulgação geral do Estado, que não existe a divulgação geral do PT, do governo, ou do país da lei, mas deixando a divulgação geral, do Estado, se nós quisermos respeitar a situação comercial, então, não existe. Então, nós já tivemos uma reunião, a gente procurou também, tenho falado isso, pelo deputado Noraldino, que nós não podemos mais admitir, vamos estar discutindo aquilo que é próprio dessa casa, a discussão, a técnica legislativa, aí vamos para cá, não de projeto para cá, mas vamos discutir. os requisitos do acordo, eles são até muito sáceis de ser comprimidos, um, que é na realidade, basta, para manter um decreto. O outro é o meu prazer, para ter, para a faculdade, para o outro é sempre, com o técnico, da CEPREG, da CEMAD, e já não tenho que ter feito uma história de tudo, mas já foi, eu vou até resumir, porque eu acho que o que nos interessa também, é ouvir atrás dessa plaga, porque é mais a decisão, como a gente já encaminhou, várias condições antes, e eu acho que é muito importante também ouvir essa plaga, e a gente sabe do compromisso mesmo aqui dessa casa, quais condições, quais condições, quais condições que estão em pauta, a preocupação, nós estamos, vezes, como eu falei, nós precisamos de agora, começou em 2014, interrompemos em 2015, retornamos em 2016, aprofundando, e com muita conjunção das nossas partes. E já que eu falei, enquanto eu estava dando uma entrevista, eu fiz até uma comparação, não há comparação, quando você vê uma fala, de um governo que fala, de carreiras, que já começam no topo, gente, nós diminuímos nossa carreira, mas a carreira vai continuar levando, não os seus 20 anos, a tramitação, tudo isso que foi discutido. nós não percebemos de um pedro de 2007 para 15 de 13 minutos, aonde tem privilégio nisso, 15 de um servidor que está mostrado, doutorado, faz o seu trabalho, então eu acho que tem muitas verdades sendo ditas, e eu espero que essa retomada desse movimento, a gente consiga reposicionar essas verdades, sair desse pós-verdade, e a gente consiga mostrar para a sociedade que nós aqui não somos privilegiados, ao contrário, a gente quer trabalhar, mas também quer ter reconhecido o nosso valor. Para terminar, eu acho que a questão da taxa de 20, já existe um acordo, que ela tem, quase sumou um padramente, um padramente para o sistema, é mais de eficiência, é taxa no imposto, é contraprestação de risco, quem está sendo levado é um empresário que paga, e não vê o serviço que está desenvolvido, as paixas clandestais, nós temos lá a reclamação de paixas, 2 milhões, 3 milhões, porquê que esse dinheiro não fica no paixão, porquê que os paixos precisam depender de menos do sistema? Está na era de colocar um pouco de ordem, eu acho que o reconhecimento, eu acho que o trabalho do Dr. Moraljano, e eu vejo isso nas conversas que ele já vem tendo com a pessoa da fiscalização, eu vejo isso com muito bons olhos, mas é preciso que a gente tenha sinais muito mais firmes, e não pode ser sinal de viruta não, porque viruta toda hora vão lá. Então, o que nós fazemos hoje, nos jornais, na imprensa, é uma coisa que faz um bem tempo, você dá uma coisa, o cenário é outro. Então, nós fizemos com a dignidade do que a gente está conversando conosco, porque nós sempre nos posicionamos de forma crescente. Sempre temos comércios nas nossas negociações. Recorremos de uma era que sentimos, que haviam um histórico maior e transponível, mas também sabemos avançar, e nós temos que nos dizemos com o mundo. . . . . . . . Eu vou fazer uma comunicação aqui, porque vou quebrar o texto e colocar aqui como a sequência de falas, porque a advogada será que eu estou ouvindo, então eu vou passar a palavra, ela será próxima a oradora, porque ela vai ter que ser um documento mais dito. Isso é uma aproximação do servidor, e você vai ter que olhar com esse protesto violence que tem acompanhado, que é um documento mais sobre o assunto, que não é fácil namoro. Eu vejo que eu quase sigo, por exemplo, às vezes batendo a porta, defendendo outros urbanos, sendo às vezes não interpretado para sua insistência, para poder atuar, para que a sua nota, para que a sua nota, para que a sua nota, para que a nota dos servidores seja implementada, se as forças em teu estado. Eu reconheço a grande parte de seus servidores que eu tenho conversado. Eu reconheço a sensação, mas, às vezes, a necessidade de um recurso para conversar, para dialogar, para tentar chegar na corda. Eu acho que todos nós estamos fazendo aqui. Eu reconheço o seu grande sustento nessa nota. Eu não reconheço a grande parte, por isso que eu estou na base, mas, às vezes, não consigo ver aqui que nós temos um governador que eu acredito ser um governador bobo. Todas as vezes, eu, no momento, só pensava o seguinte, pois, o governador não é tão simples assim, mas eu estou vendo um governador que está tentando fazer a sorte. Mas eu vou errar muitas vezes, como eu erro, como cada um de vocês erra. E, aliás, uma das coisas que eu mais faço é errar, não é ver o problema, não é o problema de nada. Mas euicky, assim, eu concordo que eu preciso a convolver o dado que você trata as circrap Try. Mas eu vou plannedwer que atingue creadores que você éretico. A今回, você vai tomar uma outra coisa somehow. O problema de isso entre as circun"? Eu tenho quem não 감사합니다. Você disse que nósружamos que nós limites eles precisamos desculares, professores,مرando elas setemal. Eu tenho pre electiona uma saying goodbye, eu não quero que eu valera o que ele nos faz e ogroberta. sempre o alto, porque o alto vale a atenção nesse projeto, para ver a possibilidade de um acordo para que seja implementado. Não está a discutir todo tipo das finanças aulas. Agora, a falta de reconhecer, porque foi uma defesa às vezes no secretário da Fazenda, que é uma coisa que não é o outro governo de reconhecer. Então, além da veridade da aplicação da taxa de recurso minerário, é certo que na audiência socializa, o Estado estava junto comigo, que eu tive a oportunidade de conversar com o secretário da Fazenda do Estado. E o secretário, o que não sabe, o que não sabe, o que não sabe, o que não sabe, o que não sabe secretários, quando teve a oportunidade de falar o seguinte, olha, a aplicação está no negócio. Então, o que é o secretário da Fazenda do Estado? se eu reforço nisso. Só que nós recebemos essa frase, mas ele quer depender, e eu me compreendo, há um prazo rápido, que eu estava estabelecendo para a legalidade na aplicação da taxa de recursos minerais. Então, em contato, o ex-irmão, no contrário, a pediu-se de, olha, me saia qual a capacidade de utilização desse processo de recursos minerais do alvo, qual a capacidade da utilização da implementação dos recursos no contrário do alvo, que eu tenho que fazer o valor de um montante da taxa de recursos minerais que eu tenho que ter chegado a esses anos. Mas eu não me compreendo a capacidade de utilização. Só que o secretário do SMAG fez um estudo na 2ª, que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Porque a partir da próxima semana, eu me compreendo a repassar na intebridade de salvo, quanto a gente tem que fazer de legal na taxa de recursos minerais para o SMAG. Porque, para nós, aqui, como secretária, é uma, um pouco, é uma tranquilidade. Porque, de salão, de desejo e dois categorias, nós temos aqui uma ordem de edição e uma ordem de acordo. Como diz o trato, o Adriano, é uma ordem de estado. Mas, é uma questão que é um pouco mais fácil. porque nós temos aqui uma decisão do secretário da SMAG de reconhecendo a uma identidade integral da aplicação de recursos da aproximação integral da SMAG. Mas, todo recurso da reunião de que a SMAG fosse melhor. O que, após, vai dar uma tranquilidade de acessão, três circunstâncias, para a amendação, para a amendação, para a SMAG, para a história, desde lá, que já está sendo utilizada, mas, nós, no parlamento integral, nós, de um estado, uma seta de recursos, aproximadamente de 40 a 50 milhões, o que se você quer, pode amenizar o impacto maior do cumprimento da decisão adicional obrigada. O que eu acho que eu quero, que a seta de acordo seja feita na improbidade, seja feita a 30 vezes, mas vai vir à 100 vezes no telefone da acordo, então o que nós esperamos é que rapidamente essa impactão da estabilidade ou rapididade, que a gente fez a toda como propósito daquilo das servidores, para o cumprimento, que seja um cumprimento muito ativo no corpo do período, mas que todos os servidores estão aqui na verdade. e nós temos que ir nos produzir, que é para o servidor, serão repensados. Por que? Por que? Nós temos que ir para o trabalho de aqui em relação aos servidores desse exemplo. Muito bem, está bem a ver, que é o que está falando a outra pergunta sobre as decisões do posicionamento ambiental, que são decisões policiadas, que é uma coisa a ser professor. Mas vamos fazer isso, que é o que eu sei de aqui, que as decisões policiadas são deferidas apenas em análise miliciosa pessoal a onde o servidor público coloca lá sua chancela naquele coração. E muitas vezes não tendo, tendo perdido, de todos os distribuídos, tendo um desenvolvimento. Alguma das vezes, a interessante dessa, quando vai ter um grande problema, você está falando que vai desdobrar, vai desdobrar do CFS de cada servidor. Mas eu estou citando o exemplo aqui, estou dizendo o gasto. Porque quando a gente vai estudar o servidor, a empresa não está nem a lei. Não é a cara da vida de uma pessoa. O professor não é a vida da pessoa daquela pessoa, não é a sangra, não é o sentimento. Eu vou falar isso, mas não me permitiu nada. Mas está toda a pessoa que se afronta isso, não é o tipo de subida na tribuna aqui, chamada a irresponsabilidade da imprensa, quando o nome de um servidor não ama. O servidor que é exemplo de caráter, de habilidade média, que está aqui, tem uma vergonha. A imprensa está na verdade, sabe porquê? O senhor, sabe porquê? O senhor, comentaram que teve uma reunião de empreendimento, uma reunião de portas fechadas com alguns servidores para tratar do empreendimento. O senhor, na verdade, não sabe que todo entendimento é reunião de servidores, não é ser legal. O inlegal é quando tem que ter regularidades, não é ser do próximo. E ninguém falou aqui, a reunião estava gravada. Mas na hora, com alta, com alta, estava gravada. Mas sabe que vocês, eu sou o quanto que eu adesso sou. Aí eu tive que falar, que chamar o nome do repórter, é uma oração de responsabilidade. O quanto que ele atinge, a pressão é do servidor público. Isso, às vezes, não é reconhecido. É uma pressão muito grande. Nós temos uma pressão, nós temos um número de profissionais, de todos, para as análises ambientais. Você vê a pressão de Mariana, a pressão do Brumadinho. A briga com os dois é a tentativa de responsabilizar pessoas em relação a cada fiscalização que não é atoa aqui. que é possível, mas nós não tínhamos dentro da carreira, do meio ambiente dentro dos nacionais, nem eu, nem eu. E eu ainda, eu falo que eu reconheço, sim, pois é, não, eu tenho que reconhecer. Quando Deus não está uma administrativa aqui, é uma coisa que todos vocês não têm conhecimento. Mas ele não sabe, a pessoa sabe, o povo sabe, mas às vezes nós conhecemos de todos. Veio a reforma administrativa aqui, é que, como a sociedade do Estado mesmo, comporte o número maior do Carlos. O povo de um sinal é o número maior. Nós temos que brigar, e é um ato ao governo, que não poderia ter esse corte no meio ambiente. Nós não podemos fazer muito trabalho eficaz, para aumentar as atribuações do meio ambiente, porque não é o número técnico. E aí, o governo reconheceu, e não houve esse corte. E aí, para ela, quando veio aqui, o corte, nós conseguimos aqui uma presa. E aí, eu tinha reuniões com o secretário alto. É por isso que eles falaram o seguinte, eu acredito em um acordo. Eu acredito que ele e que o alto é uma pessoa... Eu acredito que eles não podiam ser um, isso... Quando eu fui lá no país, o próprio depoatador de Jardim, depoatador de Jardim, eu aprendi sempre. Cadê a nossa carreira aqui? Cadê os engenheiros de manas? Nós vamos ir ao primeiro da barragem, e no ponto com a escada recada. Então, nós estamos dizendo, ele permitiu, conversou com o governador, ele permitiu ser uma das únicas partes e ela mandou o nome da possibilidade de conversar com seus dois, com o nome de 20 seus dois. Então, nós, eu acho que nós temos um ambiente que nós podemos aqui conversar. O governo está dizendo que eu estou na base do governo. Se eu não sou ouvido pelo governo, se eu não sou ouvido pelo governo, em questões, eu acredito, que nem são portas minhas, mas é chance, eu não tenho, não tenho necessidade de atender. Então, eu quero ter impedido aqui, você, com a Tine aqui, formar de debate nestas avaliações. Nós temos pouco tempo para poder discutir essas propostas, essas propostas de implementação. e eu, eu sou um dos, um paciente, mas a paciente está se desfrutando, e eu vou fazer de tudo para evitar que essa greve aconteça, eu vou fazer de tudo, e eu conto muito com a sensibilidade da STEPLAG, que hoje a STEPLAG é a pasta que é funcional para que essa greve não aconteça. E eu volto a dizer, eu estou, eu estou, eu estou dizendo que eu estou dizendo de um servidor, o seguinte, de uma pessoa assim, não, eu digo, mas eu estou entendendo a ter nenhum dinheiro, mas eu estou dizendo das categorias, mas eu estou dizendo, olha, deixa eu falar com você, eu estou dizendo, desde as categorias, que você acha a viabilidade, a sua gestão, que eu estou dizendo, pode tentar também, mas eu estou dizendo, que a categoria que eu estou defendendo, não tem decisão de que se é uma legada, essa decisão de ser uma decisão de que se é uma legada, as pessoas não entenderam, eu estou pronto para discutir, eu ia ter uma interlocução, eu não estou, eu não estou aqui, tomando nenhum aumento, o Adriano sabe disso, eu estou aqui, auxiliando os servidores, entendendo as as coisas, eu não tenho a pregação de fazer isso, eu sou sindicato, que vocês leis de chamada, legitimamente, o colocaram para representar, e está fazendo muito bem, essa representação, vai ter acompanhado essa luta, mas eu e o Itadão, tenho feito, o papel do governo, tenho aí, tendo sensibilidade, e eu acho, por isso que nós temos um momento, que eu soube, a gente chegar em um acordo, eu tenho, estou claro, assim, a realidade do governo, não tem nada, nós, vamos chegar nesse ponto, que eu acho que é um ponto de convergência, a gente pode fazer, eu vou dizer, eu estou fazendo muito essa implementação gradativa, é porque o impacto inicial, a gente já tem aqui, em garantia, na parte de recurso minerário, é um compromisso do Estado, tem um acordo, que vai se dizer, eu não sei, não é um acordo, de ser um elevado, mas é um acordo, que foi colocado aqui, na Assembleia Legislativa, porque eu confio muito no secretário do seu cumprimento, e que em detalhes desse acordo, nós temos uma senhora de recursos, que pode servir sim, para analisar, aí, o sofrimento, e a reação, aos funcionários do sistema. Então, eu só queria fazer essas comunicações, porque, eu acompanho de perto, que, nesse livro, nós começamos a usar a Luzia, Luzia, no meio da rua, os que trabalhos, na educação ambiental, é uma pessoa que eu conheço, que eu respeito, e o que eu defendo, após os últimos perseguidos. Olha, se vocês acompanharam aqui, a CPI diplomadinha, quem acompanha a CPI diplomadinha? Vocês acompanharam as aviagens aqui? Vou adicionar aqui. Então, eu pensei, foi pra mim todas as reuniões, a tentativa, de criminalizar, os seus produtos públicos. É tipo, eu tenho que ir para o servidor, o que eu tenho que fazer, Eu tenho que fazer a defesa, para votar, se ele é público, para o agir da Luzia, e que eu transmito várias questões, ele vai ter aqui explicação, ele vai falar das dificuldades, que está aqui, de meio ambiente. É bem engraçado, né? Isso é lenda do servidor, na era da tragédia. Agora, não é de colocar, lá de lotar, para colocar os governos de Minas, para lotar, para colocar a estrutura, é a CPI, não luta não, aí agora, é o servidor público. É a CPI, é a defesa, porque eu tenho que achar o culpado, eu tenho que achar o culpado. E quem é o mais prazer de todo esse sistema? São os servidores. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte, enquanto eu estiver na vida pública, eu vou estar defendendo o que eu acho que é legítimo. E a defesa desse visto de vocês, para mim, é uma pauta legítima. Aonde eu estiver, enquanto eu estiver a voz, eu vou estar defendendo. Isso não, eu estou falando assim, isso aqui não é uma questão política, não. É uma questão que eu acredito. E vou continuar defendendo os servidores de sistema. Se fosse uma questão política, fosse que não é uma categoria grande. Não. Mas eu acredito, eu sou superintendente do meio ambiente, é uma pasta que eu acredito, eu acho que vocês são de extrema importância, não só no desenvolvimento econômico do Estado, mas também na preservação dos nossos recursos minerais, que muitas das vezes são esquecidos. Esses dias, eu tive uma reunião com uma... Eu tive uma reunião, e aí eu escutei, meu presidente de uma instituição, criticando o sistema de cindas. Falando de arbitrariedade, de perissoras complexas, de todos, assim, que essa instituição, espécie, que, se não for sistema, os recursos naturais, que percebeu, ainda percebido, a manutenção das atividades, da categoria que defende, seriam salões de verdade. Porque todo mundo só quer que se lutar, mas ninguém quer presionar. Então, antes de ver, a oportunidade de discutir, eu vou falar que não tem problema nenhum, não. É o presidente da saúde, que eu não grito mais, que esse presidente fica criticando, suzinha, que também tem que criticar, esses casos também foram. Então, eu quero, eu não quero nem, nunca me lembro, porque eu tenho atividade, eu falo, é extremamente importante, que eu vejo ninguém, aqui, tentando me despensar, e tentar dar alegria, nos servidores, que, de grande parte da sua vida, com essas resistências, para fazer a mesma brilhante. E é um problema, tem problema nenhum, então, não tem rapaz, que não, se tiver que discutir, que nós acabamos bem, para discutir. Bom, não é brincadeira, não te peço desculpa, pedra, que eu não te peço desculpa, com esses pais, porque eu não tenho a audiência, porque eu não tenho a audiência, porque eu não tenho a audiência aqui, não tenho a audiência aqui, para pedir a ver, para essas pessoas, para servir as mesmas palavras, a desconsideração, antes de estar de meio ambiente. Mas, eu não tenho a autoridade, ou menor, não teria permissão, nessa permissão, de falar da Telefama. Então, eu acredito que nós temos um momento, Adriano, e aí, de convergir, eu vou voltar a falar, às vezes, eu me exato, eu me exato pelas desistências que são feitas. Eu, vou passar a palavra agora, a Sara, que é, a advogada desse fato, ela vai dizer, ela vai ter uma passagem, ela tem uma passagem, que ela, ela deu até agora, então, qual a palavra, a advogada Sara? Boa tarde, a todos e a todas. Primeiro, agradecer o deputado Noraldino, o deputado Gustavo, a deputada Marília, Bartô, por possibilitarem, nessa audiência pública, esse diálogo, na Casa da Cidadania, com os servidores públicos do meio ambiente, cumprimentar, também, os representantes do Estado, na pessoa da subsecretária Kenia, e todos os servidores públicos que aqui estão presentes, participando desse debate, democrático. Gostar, só me contar, eu queria pedir, a senhora, convidar as pessoas que estão no café, já tem aqui, eu acredito que, 20 brincadeiras aqui, várias, para trazer as pessoas para cá, para que elas possam ocupar aqui, ou para, desculpa, pode continuar a palavra. Para esse debate, democrático, sobre um acordo judicial, homologado. Os servidores, deputados, nessa sua fala, foi muito importante, a respeito do diálogo, da possibilidade, de compreender, também, eventualmente, a necessidade do governo, adotar algumas medidas administrativas, para poder, implementar o acordo judicial, mas, o fato, é que os servidores, eles, primeiramente, já se dispuseram a fazer, um acordo judicial, um tema, que eu vou esclarecer melhor, que era, inclusive, de, eu vivente, ilegalidade. Nós estamos discutindo, um acordo judicial, que, basicamente, trata de dois temas, importantes para a categoria. O primeiro deles, é o pagamento correto, da Jodama, para a gratificação, de desempenho, de escolaridade, dos servidores do meio ambiente, que, inclusive, compõe, parte expressiva, da remuneração, desses servidores. E o segundo item, é o plano de carreira. Quando é o primeiro item, deputado, à época, como o Adriano, também, bem, relatou, que tinha uma lei, a lei 19, 973, em 2011, que extinguiu, a aplicação, do fator, redutor, que é o famoso, ZP, na gratificação, dos servidores. O que significa isso? Antigamente, quando o servidor, promovia, de nível, evoluía na carreira, ao invés de ele ter um incremento remuneratório, que seria muito natural, ele tinha prejuízo remuneratório. Esse é o fator redutor. Então, o servidor, ficava mais antigo na carreira, recebia uma escolaridade, se especializava, adquiria um mestrado, um doutorado, progredia de nível na carreira, por mérito, porque tinha bem desempenhado as suas atividades e teve avaliações positivas de desempenho. E aí, esse mérito, esse incremento, essa profissionalização, era penalizada com junição remuneratória. O próprio governo, compreendendo a ilegalidade dessa redutibilidade remuneratória, que é verdade pela Constituição Federal no artigo 3715, passou essa lei, 199973, em 2011, revogando esse fator redutor na fórmula de cálculo da gratificação. E aí, o que aconteceu? Na época, foi publicado um decreto regulamentando o pagamento do BZ-Dama, mas o decreto já tirou metade da irregularidade. Só tirou 50% da incidência do fator redutor na gratificação dos servidores. Então, hoje, os servidores ainda recebem essa gratificação com base numa fórmula de cálculo revogada, portanto, ilegal, que compromete ainda 50% de um valor que deveria ser recebido. Os servidores, à época, era um pauta, era um dos retornos de pauta da grande, de vocês, ainda concordaram, aceitaram a proposta de governo de que, quando o Estado melhorasse a regularidade fiscal, saísse das superações da Lei de Responsabilidade Fiscal, publicaria o novo decreto extinguindo, por vezes, essa ilegalidade de 50% da gratificação. O segundo item, também é muito interessante, porque é um dia de um projeto de lei e a base principal desse projeto de lei é a questão do correto enquadramento dos servidores na carreira, de acordo com a sua escolaridade. Mas, curiosamente, é mais um item que os servidores se dispuseram a negociar, mesmo havendo, também, ilegalidades patentes. Por quê? Porque, na atual carreira, a lei 15.411.2015, lá no artigo 10A, ela já estabelece que os servidores do meio ambiente, até por causa dessa atividade especializada, essa atividade essencial do Estado, carreira de natureza exclusiva do Estado, esses servidores, eles precisam de se profissionalizar, esses servidores precisam de conhecimentos técnicos especializados para lidar com fiscalização, com licenciamento ambiental, que exigem que servidores que têm pós-graduação, mestrado, doutorado em áreas afins à atividade, sejam posicionados na carreira em níveis mais avançados. Por quê? Porque, naturalmente, fará atividades mais complexas dentro do meio ambiente. E aí, a lei determina que o servidor apresentando esses títulos de especialização, ele tem direito a alcançar níveis mais avançados da carreira. E eu nem estou dizendo só apenas em relação à promoção de escolaridade. Eu estou dizendo uma regra específica desses servidores do meio ambiente, que está lá no artigo da EZAC, diz que, desde o ingresso no serviço público, se o servidor comprova uma graduação mais avançada, uma especialização mais avançada, ele vai ser posicionado a partir do nível 3 da carreira. Infelizmente, que o Estado continua a fazer os concursos públicos sem observar essa determinação legal, tanto outros servidores ajuizar uma ação coletiva que já foi julgada favorável em primeira e em segunda instâncias, e que, inclusive, um incidente de resolução de demandas repetitivas, julgada há muito tempo em uma outra área também, em outra secretaria de governo, que prevê também essa disposição de posicionamento de acordo com a escolaridade, o tribunal já deliberou sobre a inegalidade que foi praticada nesses concursos ao não observar a escolaridade dos servidores. Com o novo plano de carreira, que ficou acordado, e é importante bem pontuar, porque a Tânia está aqui, a subsecretária na CEPLAG, o grupo de trabalho que formulou esse novo plano de carreira, ele foi um grupo totalmente profissionalizado e contou com a participação direta da subsecretária de direção de bens e pessoas da época, a Varlene, cuidando com os profissionais lá da CEPLAG da elaboração da minuta do projeto de lei. Então, uma questão diferencial no acordo dos servidores do meio ambiente é que, diferentemente das outras categorias, em que ficou acordado que se estipularia um grupo de trabalhos para elaborar um projeto de lei, e várias carreiras sequer ainda têm essa minuta de lei, no acordo de CISAMA, que foi um dos primeiros a serem judicializados, homologados em dezembro de 2016, nós já juntamos no processo, no dissídio coletivo de greve, a minuta do PL. Já existe na minuta do PL. E lá no acordo juntado, é muito claro o seguinte, eu vou abrir aspas, as premissas para a alteração da lei sindical de lei foram discutidas e aprovadas por todos os membros do GT, apostando a concordância sobre as mesmas e sobre a minuta da legislação que segue anexa a este acordo. Vale descartar que possíveis alterações na minuta apresentada chegaram apenas para o ajuste do mesmo às regras do processo legislativo e sem alteração de suas bases que passamos a informar. E aí o acordo discrimina quais são as premissas que foram consideradas pelo grupo de trabalho para inclusive enviar para o Tribunal de Justiça o PL formalizado. Pronto. Então o que o que solicitamos do governador de Minas Gerais da Secretaria de Planejamento e Gestão do Secretário de Meio Ambiente é que considere como o deputado já pontuou todas as nossas peculiaridades envolvidas nesse acordo judicial homologado na categoria do CISLIMA. E aí para lembrar e felizmente o doutor também vamos descrever no início dessa audiência que conversou com o Kenia e que a notícia que foi divulgada de que o governo tentaria anular acordos homologados com categorias é muito bom ficar claro e ter o adicionamento aqui da Secretaria também em relação a esse acordo específico firmado com a categoria de Meio Ambiente que foi homologado judicialmente e também na época o que se questionou na notícia que foi divulgada é que haveria uma eventual discussão sobre a competência da Secretaria de Relações Sindicais da época firmar eventuais acordos O acordo do Sindicina e aí eu faço questão de ler para a Secretaria de Planejamento e Gestão ficar muito bem informada é que ele foi assinado pelo Presidente do Sindicato pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento e Desenvolvimento e Desenvolvimento na época o Jair José Isaac pelo Secretário de Estado de Junta de Meio Ambiente atual Secretário de Irmã Luiz Gomes Vieira pelo Subsecretário de Gestão Regional João Flores de Melo de Franco pela Secretaria do Estado de Espanhol e Desenvolvimento e Desenvolvimento pela Assessoria de Relações Sindicais pelo Carlos Calavans e também pela Subsecretária de Gestão de Pessoas Barlain Salim e Grumão presente Então o que é importante desmistificar e esclarecer não só para os servidores para o governo como para a população mineira é que estamos tratando aqui de um acordo judicial de compromisso não só com a categoria mas também com o poder judiciário e a gente sabe que a administração pública ela se rege por uns princípios muito basilares que são o da legalidade o da moralidade administrativa será que esse governo vai aceitar admitir traição administrativa e moralidade administrativa de não cumprir um acordo formalizado no Tribunal de Justiça será que o governo vai desconsiderar esse compromisso eu sei que não só com a categoria mas também com o poder judiciário e olha eu acho muito válida essa audiência pública porque o nível do projeto de lei vai se usar também um debate aqui nessa casa legislativa que a população que a sociedade também vai ter condição de democraticamente participar e avaliar as propostas que foram muito bem fechadas nesse grupo de trabalho à época então para finalizar a minha fala o que é bem esclarecer também é que são duas premissas então que solicitamos ao Estado de Minas Gerais de avaliar primeiro quanto a GEDAMA o acordo estabelece inclusive um prazo de 10 dias após a publicação dos relatórios fiscais que apurassem é a superação dos limites de despesa com o pessoal de publicação do decreto e aí eu repito o decreto é de competência privativa do governador basta ele publicar e retirar o fator ilegal de 50% da GEDAMA que o pedido já tem valido o fundamento normativo desde 2011 para ser retirado o segundo ponto seria então o oizinho e aí no acordo de edição homologado disponibilizou que seria inclusive enviado para essa casa legislativa em regime de urgência e isso tem significado sobre a prioridade associada para esse projeto de lei em regime de urgência e assim que os limites da lei de responsabilidade fiscal também fossem superados e no dia 30 de janeiro de 2019 foi publicado um relatório de pensão fiscal determinado que esses limites com os gastos fiscais já estariam fora dos impedimentos da lei de responsabilidade fiscal então são essas considerações que na perspectiva jurídica também fazemos ao estado de Minas Gerais para que avalie estamos inclusive à disposição da advocacia geral do estado que na época também participou do processo judicial e assinou e acordou com a homologação do acordo nos atos do processo judicial para avaliar quais são os trâmites que seriam necessários para a gente atender esse compromisso com a categoria mas também com o poder judiciário e com a sociedade mineira porque a sociedade mineira também não está disposta a aceitar uma situação de insegurança jurídica e de não cumprimento de imprecisões judiciais muito obrigada pela atenção agradeço as manifestações da advogada Sara Campos e a advogada vai ter que se retirar no momento que ela numa hora que estiver tomando o voto e vai ficar explicando a sua retirada eu passo a palavra agora ao senhor Deus Ságio Mel Franco subsecretário de tecnologia administração e finanças representando aqui ainda bem representando aqui o secretário germano eu tenho que estar representando aqui ainda bem representando o secretário germano eu acho que isso é importante a gente destacar porque é um governo novo é um governo que nunca tinha assumido uma gestão pública e o meu receio era de que vou só fazer esse relato aqui o meu receio era que com o conteúdo programático do partido e aí eu não estou aqui colocando nem entendamente o conteúdo programático nem criticando nem elogiando não estou fazendo as luzes do valor do conteúdo programático mas o meu receio era que o governo esse governo tivesse a opção de trazer para a parte de meio ambiente um representante do setor de desenvolvimento de diversos setores de desenvolvimento o projeto era uma possibilidade muito grande e para mim era não tinha para mim mas era para mim para mim quanto para os servidores e quanto para o meio ambiente era um processo muito grande porque assumimos a parte de cerca de meio ambiente uma visão somente como a visão do desenvolvimento possivelmente nós não estaríamos ali tendo esses avanços que nós eu acredito que nós queremos então imagina assim eu estou falando algumas posições que nós temos ali em alguns governos onde os espéritos ambientais são desconsiderados então eu fico muito feliz eu fico muito apreensivo no início do governo mas eu também queria assumir e quando foi decidida a manutenção de desenvolvimento eu fiquei muito tranquilo porque é uma pessoa além de ser um servidor público é um servidor do sistema é você que ela tem uma sensibilidade e eu tenho uma característica um negócio muito é essa capacidade de ar eu tenho visto nessa questão que é em relação ao plano de carreiras eu tenho tido não sou eu quanto a Bilena que a gente está tratando aqui de secretário de meio ambiente então ele tem as suas limitações até onde ele pode chegar porque ele pertence ao governo e a gente entende isso mas eu tenho visto eu tenho que participar de reunião quinta-feira passada comigo com o governador não tratando da legalidade da homologação da aplicação dessa homologação mas eu queria impedir a presença dele é para que ele demonstrasse e argumentasse a justiça na aplicação na homologação desse acordo não esquecer parte jurídica legal e tudo mas eu estou falando naquela questão de mérito o quanto que a implementação desse acordo traria de benefício para a categoria e para todo o sistema então eu quero fazer esse reconhecimento público o senhor não pode estar aqui pelo aqui mas eu quero agradecer ao secretário em nome dos servidores em nome do do sindicato eu não tenho aqui não tenho aqui procuração para agradecer em nome dos servidores mas eu eu sinto aqui com tranquilidade fazer esse agradecimento porque eu presenciei essa o posicionamento dele e a dois treze dele junto do governador para que esse esse plano fosse implementado a justiça dele para a consta de Deus que dedicam a grande parte de seu que dedicaram a sua vida porque lá esses treinamentos foram compensados para isso e tudo mas em diferente do que outras categorias não são tão reconhecidos pelo pelo nosso sistema público e eu gostei porque ele colocou um ponto de grande importância que eu tenho pensado com o governador mas se prepara isso do secretário nós temos dentro da desenho do governador que o governador tem lutado para que o estado de Minas seja um estado onde o desenvolvimento seja uma realidade e eu tenho visto esse esforço do governador ou o governador qual é o seu conhecimento ele colocou no governador que esse ideal essa luta do governo esse conteúdo telemático do partido não há condições de cumprir ele sem o apoio de seu governo de Cisena então fica aqui esse reconhecimento pelo esforço do secretário nessa luta que é uma luta de todos nós mas acredito que o bem vai ser uma luta de todos os cidadãos e mineiros essa palavra agora é o Diogo e o sistema secretário Bom, queria primeiro desejar boa tarde a todos Dr. Moraldino eu vou pedir licença para falar em nome de mais colegas do sistema que é da mesa o Tiago o Anderson e o Anderson todos nós apresentamos a parte de administração e finanças do sistema até para a gente conseguir avançar mais com a discussão a gente já tinha alinhado isso previamente Bom, queria primeiro deputado agradecer a Assembleia na sua pessoa deputado Amarillo também pelo cuidado pelo carinho com as questões ambientais para nós é muito positivo ver que a casa tem cada vez mais liberado por vocês dois em especial pela comissão de vendedores também que historicamente tem dotado uma postura muito responsável e equilibrada em relação aos temas ambientais e ver que a casa tem claro entendido a importância desse tema que é um tema transversal que atinge todas as demais políticas do Estado a questão ambiental ela interfere diretamente na vida das pessoas na qualidade de vida das pessoas no desenvolvimento econômico nossa qualidade ambiental como um todo desde a cidade da área rural então é muito positivo para nós enquanto instituição o sistema como instituição desde a Assembleia tem entendido e tem apoiado com muita responsabilidade com muito equilíbrio a atuação do sistema queria também claro destacar aqui e saudar os colegas de sistema uma carreira muito valorosa que tem oferecido ao Estado um trabalho de primeira linha de primeira qualidade muito responsável com o principal destaque pela qualidade técnica do serviço para o Estado é uma carreira que investe em capacitação investe em conhecimento investe em integração então é uma carreira da qual eu faço parte isso também acho que todo mundo já sabe eu também sou da carreira do meio ambiente assim como vários dos colegas que estão hoje estão em cargos de gestão é uma carreira realmente que me orgulha fazer parte e que tem um papel fundamental na 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 administração do Estado nos caminhos que o Estado tem seguido ao longo dos anos queria também destacar aqui a minha colega subsecretária Kênia que tem sido também uma pessoa muito responsável muito equilibrada nos tratos das questões do Estado é uma tarefa também de difícil estar no órgão central e atuar de forma equilibrada perante todas as diferentes carreiras diferentes demandas que o Estado tem e a CEPLAG que representou pela Kênia tem sido uma parceira do Estado tem sido também um importante norte para que a gente possa enquanto Estado enquanto administração pública evoluir em todos os aspectos na gestão de pessoas na qualidade do gasto na existência logística então essa é uma bandeira que nos dão e eu queria destacar isso também para todos vocês também eu queria destacar e agradecer pegando um pouco a linha que o Noraldino falou o governo por ter realmente acreditado o governo em específico Noraldino não sei se você sabe mas acho que 80% dos servidores que ocupam um cargo no sistema são de carreira então é muito importante garantir garantir essa valorização da carreira e especialmente garantir ali a consistência técnica da tomada de decisão num tema que é tão importante para todos nós então é claro isso é um mérito também do governo que soube enxergar isso soube realmente manter uma equipe com esse propósito e também são de grandes que sonham muito aos nossos servidores de carreira que vem aí de equipamento amplo são também servidores eminentemente selecionados por qualidades técnicas e também pelo seu compromisso com a gestão ambiental e com a qualidade técnica ao formato de decisões bom como deputado acho que muito já foi falado aqui pelo sindicato pelo doutor Sara o senhor também colocou muito bem o secretário Germano que pediu que eu trouxesse esse recado para todos que a gente está aqui pelo diálogo eu acho que é o que nos une a gente tem tido realmente um diálogo muito positivo com o governo estamos com outros dos limites que o Estado hoje tem passado mas também claro a importância da carreira a importância de tudo que a gente tem debatido aqui neste dia então destacar que a gente dialogar buscar as melhores soluções com equilíbrio buscando realmente um Estado melhor eu acho que uma cenoura de tudo maior e claro ouvir o que os senadores tem que ter a gente poder aqui trocar informações estou aqui à disposição para conhecer informações no que couber e também sem mais delongas também para a gente poder avançar aqui na discussão é o que eu tinha colocado deputado muito obrigado pela oportunidade eu passo a palavra agora ao vou passar ao diretor Luiz Gabriel Manten diretor de eleições funcionais eu só queria reprimir se todas as pessoas que têm intereço falar já se escreveram então pode levantar a mão com o que é usar a palavra só para é você eu sou ele que deseja usar a palavra mas se me fixa já estou contemplado com a palavra de todos nós aqui ô Bruno antes de eu passar a palavra do Luiz Gabriel eu queria fazer um agradecimento a todas as pessoas funcionais que fizemos e do Romano porque vocês fizeram uma coisa que também foi muito importante e na realidade fortaleceu muito ainda intensificou aí a minha vontade de lutar por vocês todos vocês sabem da minha da minha paixão e de uma das minhas paixões que é a luta pela fauna doméstica e estivésse e vocês aceitaram aí também a lutar a desenvolver e a assumir a única pasta de meio ambiente do Brasil que aceitou assumir a fauna doméstica na parte do governo federal e que é um problema muito sério eu quero talvez agradecer a gente para todos os servidores também para todos os fiscais porque isso para mim é muito importante para todos nós que vemos a vulnerabilidade desses seres indefeitos para ver funcionários que aceitaram assumir esse desafio também foi muito importante então muito obrigado a vocês e ao governo por ter aceitado assumir esse desafio com a palavra Luiz Gabriel Boa tarde a todos e todas deputado eu queria me perguntar há um anseio por parte da categoria e um no governo evidentemente quero fazer uso da fala e lhe pergunto se seria possível a gente passar a primeira palavra à subsecretária e posteriormente eu fare uso da palavra eu tinha colocado aqui eu acredito Luiz depois da palavra da subsecretária nós vamos abrir para a plateia e depois nós teremos considerações finais então você pode usar a palavra depois a subsecretária falar e depois você não tem oportunidade de falar novamente nas considerações finais pode usar a palavra explica um cronograma aqui e depois você não tem oportunidade de falar tanto o exercício quanto os outros componentes da mesa está ótimo obrigado pelo esclarecimento deputado então eu vou despronar porque serei muito breve mas acho que é importante pontuar e nessa perspectiva de ser breve quero pedir desculpa à mesa por não os cumprimentar cumprimento servidores desse modo que aqui fizeram três anos muitos que vieram no interior eu particularmente venho do interior recentemente trabalhei em Montes Claros trabalhei na Supranóide e falo um pouco das condições de lá porque até dois anos que não me falo a memória em 2018 os servidores ainda estavam em um prédio condenado então assim é dessas condições que os servidores vivem de sair como o Adriano mencionou sem saber se vai ter combustível incendiado sem saber se vai ter combustível ou no posto que você vai abastecer você vai para Hainos Nenunque carro no Nenun e quase o risco do carro quebrar em condições muito diversas e é dessa carreira que hoje aqui está nos tratando é uma carreira que vai que vai para os quatro cantos ou para todos os cantos do estado para conseguir conquistar o papel são fiscais são gestores são analistas gerentes de unidade de conservação que entregam sem dúvida nenhuma sua vida e tem muito orgulho daquilo que faz e neste ano agora mais constantemente a gente viu que havia uma nova situação com o relatório o relatório fiscal apontando o fim das dedações da LRF e isso criou sem dúvida nenhuma a categoria e uma esperança de ver cumprir o acordo judicial que foi firmado durante um longo processo de greve um processo que durou dois meses em 2016 e que a partir dele foi possível conquistar esse acordo judicial com o novo plano de carreira e o plano de carreira que trouvê o plano de carreira é o que da UDVT que trouvê a coleção de injustiças como as travas que a gente vem na justiça como a doutora Sara mencionou ganhando o reposicionamento porque o plano de carreira ele ingerce a carreira e não permite que o servidor que ingressa chegue ao final da carreira então foi nesse espírito que a gente construiu um novo plano de carreira uma categoria que quero mencionar aqui não teve recomposição salarial no vencimento básico desde 2013 se me falha a memória então é dessa situação que se trata a gente o colega de carreira geógrafo como eu Diogo mencionou aqui no Júnior Diálogo tudo bem simente que nos uniu o diálogo o sindicato na figura do Adriano tem feito todos os esforços de dialogar o máximo possível mas a categoria tem suas fontes chegando ela tem esperanças é uma categoria que inclusive não recebeu desde o terceiro até hoje é uma situação onde toda a categoria está os boletos chegam chega IPPU chega IPVA e chegam filhos chega as contas de escola para pagar material escolar e tudo mais e a gente não tem não tem uma resposta do governo se o relatório saiu no dia 31 de janeiro na sequência a gente não tem nenhum ofício no próximo dia útil apontando a situação do estado e até hoje a gente não tem resposta desse ofício e aí eu quero dizer subsecretária que a categoria logo antes da audiência pública ela encerrou a sua assembleia decidindo tomar uma postura muito pura a gente decidiu deflagrar breve no dia 9 de março porque essa forma que a gente tem sendo tratado até o momento não é possível mais decidir só no diálogo porque seria possível seguir no diálogo se a gente abrisse uma mesa de negociação uma vez que eu espesso aos clientes da categoria mas se não há a categoria entende que é o momento de passar de dar um passo adiante e quero encerrar com isso obrigado a todos antes da subsecretária que me enganou as palavras eu passo a do lado para a Jeraína a parecida diretora de comunicação e sindicato do subsecretária tá legal boa tarde a todos cumprimento a mesa cumprimento aos meus colegas também sobre o breve e eu quero passar apenas um lembrete que eu acho que não pode deixar de ser falado no dia de hoje todas as questões de condições de trabalho as questões de valorização da carreira o desafio técnico que significa trabalhar com o meio ambiente os riscos que essa carreira sofre e assume eu saio de casa todos os dias hoje eu sou servidora do quadro da fiscalização então depois de passar pela área meio depois de passar por outra historia hoje eu consigo compreender também a realidade da área sim e também consigo compreender as dificuldades que permeiam todos os setores do sistema da nossa atividade em 2016 quando esse acordo judicial foi homologado essa categoria não assumiu somente o compromisso de ser paciente como tem sido há mais de 3 anos há 3 anos há mais de 3 anos essa categoria também assumiu o compromisso de melhorar de evoluir de prestar serviços melhores de modernizar de desburocratizar os seus processos de atuar em cima de um passivo com o mesmo quadro porque o passivo era enorme mas o quadro não mudou pelo contrário nós perdemos colegas e continuamos a perder pelas condições em que trabalhamos por receberem ofertas melhores no mercado na iniciativa privada eu quero dizer que quem trabalha não se ama trabalha porque ama trabalha porque gosta não trabalha porque tem privilégio porque não tem nenhum e não trabalha porque tem um salário atrativo porque ela só era citada mais pelas condições técnicas e pelos títulos que as escolas possuem então eu gostaria que o governo na federa da subsecretária numa demonstração de respeito e reconhecimento verdadeiro trata-se essa pauta como prioridade porque essa categoria não é só paciente ela é paciente qualificada e hoje em 2020 esse acordo tem muito mais mérito porque ele vem anexado de muito mais resultado de muito mais número com as mesmas condições ou até piores porque nós sabemos que algumas deteriorações vamos falar não preciso citar fazem com que certas atividades se tornem ainda mais difíceis então a gente melhorou evoluiu trouxe mais resultados ou menos não foi só a paciência que essa categoria entregou não ela entregou muito mais e ela merece uma resposta não só positiva porque nós estamos falando de acordo judicial isso é para ser cumprido e não negociado mas rápida muito obrigado eu peço desculpa por conversar aqui sobre uma pauta que a Sara pediu que eu conversar com a Kenya assim no finalzinho mas eu vou acompanhar essa última sala sua com toda atenção até a Anaína muito obrigado eu posso adorar agora a Kenya que é o teu dia e os lados a Kenya eu todos nós aqui estamos muito esperançosos pela sua manifestação o que nós esperamos com relação por exemplo a esse dama é uma data um posicionamento mais concreto eu volto a dizer nessa reunião que nós chegamos com o governador foi uma reunião eu acredito proveitosa onde foi uma demonstração de disponibilidade de atender aí para a categoria então como eu já disse eu não tenho como aqui assumir muitas lutas eu tenho aqui e nós como eu disse para a quina como eu disse para o otto essa é uma demanda uma luta que eu vou estar junto com vocês do início ao fim então eu peço muito essa compreensão entendendo o quanto eu tenho sido importante para eu não estou falando de importante como realidade mas o quanto eu tenho sido parceiro pelo Estado portanto eu espero que o Estado também reconheça essa transferia que eu tenho feito para o Estado que nós participamos feito para com o governo e eu faço essa demonstração também de transferência de uma demonstração de reconhecimento do trabalho dos servidores do CISM e transmitir também com as próprias palavras o que foi colocado por nós que esse entendimento da não-realidade essa notícia que deixou todo mundo aí um pouco com as coisas de não reconhecimento do lugar dessa não-realidade desse acordo não é o entendimento dessa plaga então eu passo a palavra aqui para a senhora Kênia Obrigada deputado Meraldino eu agradeço o convite para estar aqui cumprimento o deputado em nome de ser mais que faz da casa cumprimento principalmente os meus colegas os seus públicos o Diogo o Adriano em nome de todos os demais vocês que estão aqui hoje trazendo um pleito que é legítimo a gente entende que o pleito de servidor ele é legítimo tanto da categoria do meio ambiente como as demais categorias eu também sou servidora pública estadual há alguns anos e acompanho aí essa discussão e toda a tratativa acerca do tema não diretamente em outras experiências mas agora próximo bem próximo de vocês eu acho que o doutor Meraldino ele colocou bem aqui alguns pontos que foram discutidos já tratados e até o próprio Adriano mesmo ele em alguns momentos de servidora de logo no que a gente já conseguiu de avanço no meio ambiente eu tenho certeza não é a situação que todos gostariam e que todos esperam mas ao longo do tempo o que o deputado colocou aqui da questão de disponibilização de recursos que são arrecadados pelo sistema que são destinados pelo sistema e que podem ser executados em outras áreas sendo executados com outras despesas esse comprometimento por parte do Estado da garantia da disponibilidade do recurso e no investimento no meio ambiente hoje infelizmente a gente muitas vezes a gente ele aqui servidor o Estado o governo ele atua muito relativamente ao invés de ter um planejamento e estar trabalhando ali de forma proativa então algumas tragédias dos Estados que acertam diretamente área de meio ambiente elas andem aí talvez como uma alavanca para algumas medidas por parte do Estado e do governo e que podem sim repartir de forma positiva no âmbito do sistema uma vez que diante infelizmente diante de situações que nos demandam uma reação imediata então tem que ter um olhar diferenciado que não justifica mas poderia ter sido a todo momento essa discussão poderia ter sido antecipada mas pelo menos a gente consegue deslumbrar ao longo do último ano algumas ações efetivas quando o deputado coloca aqui essa questão da estrutura da reforma administrativa do constitutivo de cargos é uma realidade para acontecer no meio ambiente então é tratar diferente aquele que é diferente a gente entende e não é diferente eu preciso estar colocado então aqui enquanto subsecretário de direção das pessoas enquanto secretário de estado de planejamento a gente não só escuta recebe e trata todos os servidores públicos todas as carreiras mas a gente olhar para a área de meio ambiente a gente olhar para cada uma das carreiras da forma de vida ela é importante e ela é significativa e é uma diretriz no âmbito do governo a gente vem recebendo já no ICB sobre o acordo a questão da judicialização o acordo judicial essa pauta como já foi colocada ela foi tratada no âmbito do governador do secretário a subsecretaria de direção das pessoas já recebeu a secretaria do meio ambiente e já recebeu também no sindicato os representantes para a gente escartar esse processo de retomada do acordo eu tenho certeza aqui que na maioria de vocês quando foi celebrado esse acordo eu não imaginava que demoraria tanto assim para o estado ter aí um índice publicado que não significa que é uma superação de toda a lei de responsabilidade fiscal porque ela pressupõe para além do índice de pessoal outras questões que tratam as questões financeiras do estado a questão fiscal que todos nós acompanhamos nós que somos dos outros povos e sabemos bem a situação fiscal financeira do estado ela não muda a gente tem sim um novo índice publicado o que não faz com que a reparação tenha acompanhado no mesmo portal marco a gente tem hoje uma situação às a vista os atos pré-salados que continuam parcelados a gente ainda tem alguns verbos o Abraham colocou aqui é isso mesmo o estado deve algumas verbos aos servidores a gente tem um passivo de despesas não só de pessoal mas de outras despesas no âmbito do estado então isso faz com que o cenário financeiro do estado econômico não tenha tido uma mudança mesmo com a publicação do índice isso tudo afeta toda a questão de discussão de avanço no entanto como foi já colocado pela secretaria também para o próprio sindicato a secretaria de planejamento digital está retomando a análise da implementação do acordo firmado o que significa retomar a análise da implementação do acordo firmado esse acordo tem impacto foi lá aproximado no momento da assinatura passados três anos quase quatro anos da sua assinatura a gente tem um cenário que é outro e um cenário que é outro tanto devoluiu negativamente por parte do estado em termos financeiros mas também um cenário real da carreira um cenário real de cada um do centro do sistema a gente tem aí ao longo desse período várias mudanças para a professora então eu tive progressão eu tive promissão eu tive ações de séries que já foram mencionadas aqui nessa mesa então várias questões que afetam diretamente a implementação do que está lá no acordo então para a gente possa retomar esse acordo para implementação o que a gente está já se comprometeu na reunião realizada com o sindicato é que a gente já está preparando com base em informações que a gente já tinha discutido com a própria Secretaria do Meio Ambiente e foi reforçado a gente já tinha recebido algumas informações foi reforçado na reunião que aconteceu na semana passada e a gente já recebeu a autorização dessas informações que são as informações associadas do quadro atual de seguidores o posicionamento atual de cada um deles as possíveis progressões que embora não estejam já avançadas no sistema especial elas não estão em vias serem concretizadas para que então a gente atualize todo o estudo do impacto financeiro para que o Estado prossiga com essa questão do acordo do fato que foi colocado de não reconhecimento dos acordos firmados dos acordos solidários a posição oficial desse quadro exatamente a nota que são na reportagem de hoje o Estado não vem questionando a Secretaria foi consultada sobre uma denúncia e questionou da forma que foi colocada na nota hoje então existe um questionamento por parte da Secretaria mas sim agora uma apuração por parte da Secretaria dos efeitos do que foi hoje publicizado então o que tem hoje publicado acerca dos acordos de questionamento de legitimidade ou não que a dourada de votação vai manifestar sobre a situação concreta o que não impede da parte da Secretaria que ela continue aí com os recursos do ator iniciados para que logo seja possível a gente já tem um retorno imediato para a deliberação do peixe do governo a gente recebeu formalmente uma demanda do sindicato a gente já formalizou a primeira resposta não com a questão concreta do que se tivesse a questão do acordo mas já colocando que o Dr. O Castelo está diretamente relacionado à implementação do que está o espectro a gente tem dois pontos isso é uma parte porque não ficou bem claro acho que ficou bem mais claro quando nós estávamos conversando aqui mais reservadamente existe por parte da Secretaria a possibilidade do não reconhecimento do acordo homologado isso precisa ficar bem claro para todos os servidores e para o sindicato e para mim também não existe só um momento gente não existe alguma possibilidade dessa argumentação ser uma argumentação defendida porque se houver muda todo o posicionamento muda todo o posicionamento até meu como parlamentar eu quero só que isso fosse claro seguinte não não tem nada disso o acordo do estado como já foi colocado aqui então eu precisaria que tivesse uma pergunta muito claro dessa plaga acerca da interpretação ou da possibilidade de uma interpretação diversa desse acordo da realidade desse acordo que eu queria que isso fosse muito clara para melhorar para os servidores para o sindicato desse posicionamento porque esse aqui é um ponto crucial para o início ou para a continuidade desse diálogo com o governo deputado como eu disse eu colocado anteriormente vou reforçar aqui na fala não houve por parte da CEPAG nenhum apontamento de questionamento sobre validade dos acordos a partir do momento que houve o conhecimento da notícia e questionamento sobre legitimidade isso sim vai ser encaminhado para a advocacia porque a advocacia ela vai ter que manifestar de forma geral a gente tem cerca de 40 acordos celebrados e aí assim são dados que a gente para ser tratado de forma gerente na matéria a gente não tem ideia da cor celebrada a gente tem um volume muito maior do que isso e quando eu falo que vai ser encaminhado para a advocacia é porque a questão que foi questionada de validade vericidade de legalidade é uma questão que se apela um pouco isso então vai ser encaminhado vai ser encaminhado sim a partir do conhecimento da matéria que foi publicada por parte da secretaria não existe nenhuma posição de não reconhecimento então e aí assim a gente e aí secretário você colocou muito aqui no início da sua fala do seu reconhecimento pelo secretário de dados de planejamento e aí tem uma coisa que a gente preza muito que a gente vem tratando não só com esses com esses servidores aqui que é uma questão da transparência então a gente fez N reuniões com N entidades de classe e em momento algum a gente testemunou validade da corte celebrada então em momento algum com nenhum dos representantes sindicais e nenhuma discussão na semana passada eu pessoalmente não tinha tido ainda reunião com o sindicato eu não tinha tido reunião ainda com o sindicato até a semana passada quando a gente colocou se isso fosse pauta já teria colocado para o sindicato na nossa reunião da semana passada então esse posicionamento ele não partiu da secretaria de planejamento e essa é a posição do governo hoje a gente está em termos de posicionamento formal da secretaria exatamente o que está hoje publicado na matéria da nota que foi encaminhada então sobre isso eu acho que se não tivesse clarecido o deputado estou à disposição para poder reforçar algum ponto e aí eu tento estabelecer essa questão estabelecer uma coisa bem clara se eu compreendi e para todos nós é porque às vezes a secretaria reconhece o acordo a uniração ao acordo judicial e o legado pronto hoje a secretaria a secretaria reconhece houve uma denúncia e a denúncia foi encaminhada para os direitos cadenciais para poder dar um encaminhamento para a secretaria mas diz a secretaria que reconhece o acordo e porque reconhecer o acordo significa a oportunidade das nossas estratégias vidas porque eu espero que eu tenha alguns encaminhamentos entre eles alguns requerimentos que serão aprovados na comissão de meio ambiente ou serão apresentados aprovados depende da curação dos oito colegas parlamentares eu acompanho a comissão mas eu tenho uma segurança de transmitir de passar aquilo as chances de ser aprovados de requerimentos são os chances reais e dentro dos requerimentos é para que a CEPLAG ou o governo do estado peça como eu comecei com o governador através daquilo eu não tenho dessa casa legislativa em relação a os problemas eu pensei em relação muito importante para o estado fazer uma avaliação do impacto financeiro mas eu volto a dizer eu tenho segurança de que a nossa luta vai atrás para que a transferência da aplicação legal da taxa de recurso no horário possibilita de imediato já a elaboração de um decreto que parte do governo para fazer a operação para a nação excedente e já daria uma finalização muito importante para todos os servidores eu só vou deixar essa doutrina que foi uma das indegações que foi uma estabilidade muito grande antes da reunião de uma possibilidade de uma interpretação diversa da secretaria da CEPLAG em relação a outro acordo eu continuo com a palavra a nossa excedência do secretário deputado como eu vou novamente colocar não há questionamento de realidade por parte da CEPLAG ela vai ouvir sim a advocacia então a gente inclusive vai continuar com as votativas que já tinham sido iniciadas com o CEPLAG com relação então ao andamento desse trabalho a gente já recebeu já tem informações atualizadas a gente está em contato com a secretaria contando aqui com o apoio do Diogo na secretaria do Membrinhos para obter informações necessárias ao estudo e aí a gente entende da mesma forma que foi formalizado hoje a resposta do sindicato que embora tenha aí várias questões por frase que impactam nisso a gente está assumindo o compromisso de realizar essa análise da forma mais rápida possível para que a gente possa então posicionar o governo para ter o encaminhamento dos equipamentos necessários no caso do decreto como o deputado colocou uma ação de governo depende do encaminhamento interno no âmbito do governo eu me coloco à disposição para qualquer dúvida então mais uma vez eu reforço que a secretaria de planejamento ela está não é interesse da secretaria de planejamento que nenhuma classe ou servidor entre em greve que prejudique não só o próprio servidor mas com a prestação de serviço a greve às vezes ela não é o melhor resultado para ninguém a gente entende e preserva isso a gente continua aberta ao diálogo todas as reuniões que foram solicitadas a gente está à disposição e continua à disposição para continuar à disposição sendo que nesse caso especificamente a gente tem ações concretas já em curso que é a retomada dessa análise e esse cálculo dos encaminhamentos eu tenho só uma pergunta que o governo você falou sobre 40 acordos que está lançando avaliados quais são os acordos que você não tem conhecimento que o senhor mostra na verdade quando eu mencionei a gente tem um volume grande de acordos que foram celebrados ao longo dos anos e que a gente tem um volume que é muito maior do que foi colocado naquela reportagem então isso é isso que me saltei então assim nem sempre a realidade ela é exposta claramente para as pessoas a gente não tem controle a gente colocou aqui do citou um caso concreto aqui sobre o senhor o André então essas pessoas elas acontecem e às vezes as informações elas não são as informações reais são prestadas mas a gente está aqui à disposição para poder esclarecer naquilo que for necessário então deputado são várias tratativas mais ou menos na mesma linha que caminhou esse acordo celebrado com o cinema são vários plays várias demandas e que caminharam aí para a celebração de vários termos de acordo alguns ministérios outros não que efetivamente tratam de demandas de servidores de categorias representadas aí por suas entidades de classe muito obrigado eu quero passar a palavra ao senhor Edo eu posso dirigir aqui o microfone e como essa é a palavra que a senhora que está aqui representando a pasta mais importante a pasta crucial para implementação do acordo que é de investidência pública eu tenho certeza que algumas falas da secretária tem muitas perguntas e algumas dúvidas que parte dos integrantes da mesa para que a secretária possa tirar essas dúvidas então o senhor vai dirigir uma audiência e eu tenho que ter alguns regramentos então eu queria pedir aqui a secretária que passa aí uma porta cada um aqui se alguém que tem algum intercionamento para antecipar as considerações finais porque depois quando eu passar para as considerações finais fica difícil que eu vou ficar fazendo um bate-bola que acontece na maioria das reuniões então eu peço que aqui quem tiver alguma dúvida em relação às colocações da secretária possa fazer de forma bem didática para que a secretária também seja bem se sinta para responder essas perguntas e logo após essas perguntas e a resposta da secretária eu passo aqui para os encaminhamentos e as considerações finais dessa audiência pública alguém mais da plateia tem interesse de fazer isso da palavra tem alguém tem ninguém da parte eu pensei que a pessoa da parte de de fiscalização não falava alguma coisa ou não ah tá ah então tá ótimo então eu passo depois a palavra tá então tem mais uma pessoa que quer usar a palavra por favor você tem como tem algumas pessoas eu vou estender assim que o mesmo tempo de fala do senhor e eu tenho três minutos uma palavra sobre bom eu quero cumprimentar a mesa na pessoa do deputado Noraldino e como todos nós podemos constatar a sua empenha a sua dedicação ao nosso pleito um pleito justo e merecido eu quero lembrar a fala da nossa colega Janaína sobre a enorme saída de pessoas de colegas da casa é muito lamentável a gente vê isso acontecendo e a gente vê isso acontecendo pelo motivo de questões salariais todos nós temos compromissos todos nós somos ela é pai ela é mãe de família e tem sua casa para sustentar tem as suas contas a serem pagas e o que nós queremos é dignidade sabe dignidade de honrar nossos compromissos dignidade de condições adequadas de trabalhar os nossos regionais os vários regionais que a gente tem a mulher os supervisores estão dando um número em conta de faca literalmente falando para ver se consegue fazer a coisa andar o base e o número de técnicos é uma coisa assustadora porque a pessoa não aguenta ela sai vai procurar outra atividade vai fazer consultoria vai trabalhar em uma empresa e por aí afora recentemente aconteceu o fato que o governo reduziu o número de veículos locados pela empresa localiza hoje se você quer um carro você tem que pedir pedir aqui pedir ali para ver se você obtém o carro e consegue realizar o trabalho eu acho que o negócio desse sabe é vou falar uma palavra que não é pesada é inadmissível você brigar por coisa tão pequena você lutar por coisa tão pequena para ter condições de realizar um trabalho isso aí é pelo amor de Deus sabe eu acho que não dá a gente tem eu estou indo para 33 anos de UF depar e nesse tempo todo eu já vi tanta gente boa saindo quando você assusta eu falei não saiu não aguentou então nós contamos com o apoio de vocês nós contamos com o apoio dessa casa e vai aqui um recado para o nosso governador nos valorize nos dê valor senhor governador nós acreditamos no seu governo acredite também em nós sabe nós estamos fazendo o máximo que a gente pode nós queremos apoio e ser valorizados de forma digna sabe andar com a cabeça reta olhar para cima sabe e é honrar a vez em cumprir os nossos compromissos honrar as nossas dívidas é isso que nós queremos a polícia foi contemplada com reajuste merecido justo mas nós também merecemos nós também o nosso pleito é justo é merecedor agradeço a oportunidade de fazer uso da palavra muito obrigado obrigado senhor eu não sei que eu tenho um governo literalmente não não estou falando partido nem trocadinho mas eu vou voltar a falar de um sentimento pessoal foi isso que me faz estar na base do governo eu acredito e aí nós temos desdobamentos um desdobamento com toda certeza é em relação ao pós-formamento em relação a essa ideologia pública mas eu tenho visto um esforço muito grande de um governo para colocar e não é o que dizer tem muitos erros que eu tenho opinado agora eu tenho visto um esforço para fazer dar certo eu acredito nisso mas agora eu não acredito que sem o reconhecimento de categorização importantíssimo principalmente para o cumprimento do conteúdo programático que acompanha do governador que é o meio ambiente que eu não vejo aí eu vejo isso eu tenho um todo esse treinamento que é importantíssimo e crucial como eu estava falando com a nossa subsecretária eu falei com o Otto a questão do GOMA é uma sanização muito fácil as pessoas vão falar fácil mas é um impacto não é um impacto mas tem um impacto aqui de aproximadamente 40 não sei 40 minutos 30 40 45 esse recurso volta a dizer esse recurso dentro do acordo aqui com a secretaria da fazenda o acordo que foi colocado foi dado por uma cidade nós temos ele permitido agora taxa de recurso minerais o que pode ser um papel muito inicial de reconhecimento todo o estado e de uma abertura muito grande para um diálogo e que eu acredito que possa evitar uma coisa que muitos nós queremos uma paralisação ou qualquer movimento que atrapalhe o bom andamento do meio ambiente anuala faria olha eu vou apesar a Daniela se onde está se algum dos integrantes da mesa tiveram uma dúvida sobre o funcionamento da subsecretária eu vou fazer o seguinte não é uma abertura de palavra novamente eu vou abrir e aí o seguinte as perguntas serão feitas sequencialmente eu vou abrir aqui um faz uma pergunta a secretária responde a gente faz porque eu já sei como que isso acaba e vamos ter aqui mais três horas eu vou abrir a palavra e aí você que tem a pergunta a gente faz a pergunta bem específica aqui vai ter as perguntas de todos isso é uma pergunta da Janaina e da Adriana abrir mais se tem algum questionamento você tem que abrir a pergunta para a palavra para dizer que você tem um questionamento tá você vai abrir porque você não usa a palavra são duas pessoas aqui onde a rua então não é uma das ruas você vai usar a palavra aqui também atuais a banho e a secretária só que vocês entendem que a subsecretária vai fazer vai responder e depois nós queremos aqui os encaminhamentos finais dos encaminhamentos eu vou poder transformar quais serão os encaminhamentos da audiência pública que serão transformados em requerimentos e os requerimentos serão dados publicidade o governo tem prazo para responder e para posicionar agora os requerimentos que serão aprovados eu já vou fazer um soma de ofício eu vou fazer um informe de ofício do gabinete e essas coisas estão aqui estão acompanhando então o que eu estou falando eles já vão previdenciar agora os requerimentos que eu vou fazer através da comissão eles eles têm o rito dentro do do regimento interno da senhora legislativa ele é aprovado é transmitido para o secretário e vai para o governo mas eu estou deliberando aqui e solicitando para que as mesmas sessões de nosso gabinete possam fazer os mesmos no mesmo ponto que estarão sendo todos os requerimentos também fazerem em forma de ofício porque o ofício eu consigo fazer os ofícios que chegavam a ser praga já na data de amanhã então eu estou deliberando aqui a nossa assessoria para que os ofícios que forem deliberados hoje possam ser entregues pelos protocolos pessoalmente na ser praga amanhã para que a gente possa ter as unidades nessas respostas e eu posso também transmitir as respostas de vocês bom você tem a palavra pode usar a palavra Daniela Faria seu líder filiada ao sim boa tarde a todos quero cumprimentar a minha essência dos meus colégios servidores meu nome é Daniela hoje eu estou na superintendência de projetos prioritários SUPRI mas já estive lotada na Supra Noroeste em Manaí e em seis anos que eu estou no sistema antes eu era contratada eu vi algumas coisas que foram já arrebatadas aqui já parei no meio de estrada sem gasolina já fiquei com o carro quebrado já tive que pagar o próprio bolso para poder voltar para casa isso e várias outras situações participei do movimento de greve em 2016 estive uns dois anos sem movimento de greve e foi do grupo dentro do movimento de greve que achava que naquele momento não era o momento de parar que era o momento que a gente tinha que ir para cima do governo para finalizar e a gente conseguir botar nas pães de carreira então no momento eu fui centralizada pela categoria para que a gente pudesse ter uma negociação posterior e esse momento é agora então eu gostaria de fazer uma pergunta para a nossa subsecretária porque na fala dela me desculpe a palavra ela falou falou mas em esposa são muito todos a gente não sai não tem nenhuma resposta de que quando que vai acontecer quanto o governo vai analisar ela vai analisar beleza vai analisar em tanto tempo um ano dois anos cinco meses três meses de uma semana a gente já desfladrou que nove de março a gente já parava e ainda a gente vai ficar parada até quando quanto tempo não a gente vai ficar parada quanto tempo que a gente vai ficar sem licenção sem regularizar o investimento prestado não inclusive o setor que trabalha pode investimento prestado ou investa todos para o estado e basta o investimento prestado então eu queria saber quanto tempo vai demorar as semanas e quanto tempo a gente vai tomar resposta do estado era isso que eu ia falar muito obrigada bem eu tive que pedir aqui para não também você perguntar aqui ou minha amiga então então tá bem vou dar a palavra aqui ao meu amigo eu sendo isso que eu te considero amigo meu amigo André Ruiz responsável aqui pela educação ambiental eu tenho a palavra obrigado doutor deputado Melodino eu quero agradecer e cumprimentar os meus colegas que estão aqui presentes eu vou tentar ser breve mas a princípio eu nem ia falar mais no momento que eu estou citado e eu queria servir de exemplo dos meus colegas que estão aqui presentes para quem não me conhece meu nome é André sou servidor de Cisema desde 2001 eu me entrei como estadia na Fundação Estadual do Mendoins passei pelo licenciamento ambiental tanto na época da FIA quanto na Ciclão Central fui servidor da Ciclão Central seis anos e hoje eu trabalho na educação ambiental antes de ter a oportunidade de conhecer o Deputado Maldim que é um grande amigo da educação ambiental além da forma da noite só queria fazer um testemunho de que eu também participei do movimento de greve em 2011 em 2012 com os meus colegas aqui Daniela Romildo e outros colegas que estiveram aqui então eu conheço muito bem como funciona a negociação com o governo em 2012 a gente fez um movimento de greve uma coisa na comissão de negociação dos servidores e a Daniela fomos membros e a gente discutiu diretamente com essa plaga com essa comissão sobre isso antes disso queria falar sobre uma fala que o deputado que a gente fez dentro de licenciamento eu trabalhei muitos anos na Cifra Central e antes teve a questão da industria entre o que da Vale e da Samarco alguns colegas meus no âmbito do licenciamento quando houve aquela tragédia na falta de uma palavra melhor foram investigados pelo próprio Estado não foi o meu caso eu nunca trabalhei com mineração mas eu tive colegas que foram mas eu trabalhava no licenciamento inclusive teve uma fatura muito forte para tentar finalizar nós que somos aqui servidores do licenciamento da fiscalização para tentar imputar qualquer tipo de responsabilidade a respeito do que é que acontece e nessa época eu começava a ter faltado algumas notícias nos jornais inclusive em dia 1 saiu uma notícia com uma fake news com o meu nome na época eu procurei o Estado para ver o que que deveria ser feito e uma das perguntas que eu fiz foi se a defocação de legal do Estado podia fazer alguma coisa a resposta é que eu sei que não só que o que eu fiz eu entrei na justiça contra a fake news contra a princesa fake news por outro lado outros outros colegas meus foram abriram-se processos para tentar investigar esse tipo de coisa só que em relação ao plano de carreira eu tenho eu sou um do servidor eu tenho mestrado na área de membro o nosso ponto de carreira é de 2005 o Martírio Bezá fala que um ingresso na carreira para quem tinha mestrado na época que eu já tinha deveria ter sido no nível 3 ou 4 só que em nome da minha carreira no nosso emprego de greves 2011 essa discussão não está sendo feita a partir de agora a gente não está começando a negociar hoje essa negociação está sendo feita desde 2011 negociamos muito com o governo e a resposta de eles não não vamos não vamos aderecer a lei é o que está escrito em lei não temos a gente diz aí eu entrei na visita contra o Estado assim como vários colegas meus que estão aqui presentes só que a gente diz é uma coisa interessante a gente diz alguns casos foram vários casos deram grande causa só que o meu por algum motivo foi azar da minha parte não então a gente tem uma situação hoje na nossa carreira que eu com os servidores que sentam do meu lado que tem menos tempo de casa do que eu inclusive e que a gente tinha sido de um emprego de causa e eu que comecei desde 2011 2001 perdão eu tenho um exame em 2001 de 8 anos de casa e não ganho qual que é a sensação que eu tenho do governo de saber que eu estou trabalhando não que o meu colega do meu lado não mereço pelo contrário eu fico muito feliz quando ele recebeu mas a sensação que eu tenho de trabalhar e sabendo que o governo eu tenho que entrar na justiça para pagar advogado custos advocatistas para o meu bolso não conseguiu uma coisa minha que é direito em lei agora eu escuto aqui que desculpe eu sei que a senhora subsecretária está fazendo seu papel mas eu não tive resposta nenhuma eu vim para essa assembleia aqui quanto a resposta que eu tiver os estudos vão ser atualizados e para mim isso é óbvio porque eu tenho a defazagem desde 2016 e que como denúncia eu tenho que me agrega porque se é claro e reconhece que o nosso acordo é ok mas será que a agrega vai reconhecer? então a sensação que eu tiro aqui é que da mesma forma que eu cheguei nessa audiência pública eu estou saindo da mesma forma como eu entrei eu não tive uma resposta nenhuma nenhuma civilização por parte do governo nenhuma demonstração de boa vontade nem que sim nem que não se vai ser cumprido ou não vai ser cumprido o nosso acordo porque a verdade não falou não só que nós estamos em negociação com o sindicato mas isso também é é praxe é óbvio então assim quando eu peço para a agenda me defender de uma coisa no exercício que não funciona a resposta do Estado que a agenda não vai me defender por outro lado eu peço para defender uma coisa que está na lei em relação ao meu plano de carreira um direito que é meu agora a agenda vai ser ouvida para talvez dar uma decisão contrária a gente então assim eu peço desculpa pelo desabafo sabe eu é uma sensação de injustiça muito grande porque a sensação que eu tenho então sobre o povo público e nossos professores falaram muito bem quem está aqui na bagagem eu tive a oportunidade de ter incentiva privada porque todo mundo uns 10 anos atrás quando a economia estava aquecida tive vários colegas meus que pediam exoneração para trabalhar na iniciativa privada mas os colegas que ficaram aqui é porque eles acreditam em uma casa ambiental mas da mesma forma eu quero ser tratado com respeito porque o governo parece com dois fez as duas medidas na hora de defender o servidor ele não defende mas na hora de defender o servidor eu cumprir a lei que garante o direito do servidor para ir e fazer isso tudo vamos negociar então peço desculpa pelo desabafo fica ter relatos dos meus demais colegas aqui e a sensação que eu tenho infelizmente que eu saio daqui muito triste dessa agência pública agradeço demais o deputado Moraldino que eu considero um grande amigo também o governo não me defendeu quando eu fui aposado por causa das sete minutos mas quem me defendeu aqui foi o deputado Moraldino aqui nessa casa então fica o meu agradecimento sabe é infelizmente saber que eu trabalho com o governo não estou falando nem quando eu falo governo não estou falando do governo atual estou falando dos sucessivos governos que a gente teve aqui parece que quando eu tenho que defender o servidor ou os governos sucessivos sempre acha um jeitinho uma brecha na lei alguma coisa não é para ir quando eu dá vamos consultar alguma coisa para tentar empurrar para a barriga esse acordo é de 2016 e lembrando eu Dano Romildo desde 2011 discutindo com a Saquara que apontava isso sabe então e além de 2005 não está sendo cumprido até hoje então perdão pelo desabaço mas eu não poderia ficar calado por causa da desigualdade como sempre agradeço eu agradeço pelas palavras eu referendo todas as suas palavras que foram ditas ali no microfone eu só acredito que nós estamos nós passamos uma etapa essa audiência pública aqui é uma etapa tivemos ali a reunião anterior do sindicato onde uma decisão foi tomada dentro das perguntas aqui tem algumas questões que relativas a datas mas para todos nós essa audiência pública aqui é muito importante porque nós teremos agora prazos a serem cumpridas prazos de respostos aos requerimentos da comissão de meio ambiente prazos da interpretação da dos dos da CEPLAG para a alteração em relação ao CEPLA e o que eu falei de novo vou repetir eu peço como base do governo uma análise da mesma forma como eu tenho me posicionado considerando os pleitos do que eu fiz nessa casa eu espero que o governo tenha a mesma consideração que o espectáculo faz parte da base e tem se posicionado dessa forma a mesma consideração mas de verdade de fazer essa análise de um pacto que desculpa o que eu eu quero dizer eu acredito que se o governo tiver boa vontade de atender o pleito de um deputado que tem se esforçado para ajudar o governo de todas as formas eu acredito que assim que até o final da semana que vem esse cálculo já está lá nas mãos não só nas mãos mas nessas mãos mas na já ter a minha resposta desse cálculo e a possibilidade eu falo inicial nós temos duas discussões e aí uma é um outro que é importante que é a questão da Jordana a solução eu estou falando várias vezes a mesma coisa mas é até gravado mesmo eu falei lá atrás quando a gente discutiu a implantação a utilização legal da taxa de recurso minerário um desses pontos que foi utilizado com o secretário da fazenda era que se trouxe a possibilidade da utilização do pagamento pessoal nós amenizaríamos aí o acordo judicial já é um meio de passo então volto a dizer eu espero que me faça essa certificação vou fazer através do requerimento e vou fazer até através do exercício para que até ao final da próxima semana esse cálculo que a gente esteja pronto e nós já nós precisamos marcar já uma próxima reunião para na semana próxima do carnaval após essa sexta-feira nós precisamos já marcar uma reunião do sindicato com a CEPLAG para a gente poder pelo menos dar uma resposta dar uma resposta e eu vou trabalhar com todas as coisas para que essa resposta seja positiva mesmo que parcialmente e já antecipa a solicitação de uma outra reunião que aí era uma motiva aqui de um requerimento da CEPLAG com os fiscais de meio ambiente eu já passei aqui na reunião com os fiscais já conversei com o secretário o secretário já coloquei alguns pontos alguns pontos o secretário já colocou também que seria viável a a implementação de algumas demandas que nós tínhamos a oportunidade de conversar mas eu já peço aqui quem é o que se transmite para o secretário pedir uma reunião prescente aí eu te vendo com os fiscais é uma falta um pouquinho diferente mas dos fiscais é com o sindicato juntamente com os fiscais para a gente mostrar algumas faltas que são justas e limitadas para curar o andamento da área do setor de fiscalização as outras corteiras de tranquilo José Alves Pires eu vou passar a palavra a palavra a a palavra a a escritora e a sítica secretária vai ter oportunidade de fazer a resposta desse questionamento e após esse questionamento eu passo por três meses para cada integrante aqui da mesa para as considerações finais como a palavra é o José Alves Pires bom cumprimento os integrantes da mesa em especial os nossos colegas que vieram estão presentes aqui e colocar algumas coisas bem rápidas primeiro sobre a dedicação de todos os servidores do órgão ambiental já foi bem falado bem focado que pessoas que ficam até 23 horas 2 da manhã 3 da manhã naqueles desastres que aconteceu a palavra literalmente o Pernalama a dedicação no meio ambiente de preocupação acho que já foi bem falado o segundo item que me deixou preocupado e que foi a nossa nobre colega sobre secretária que me falou é que vai ser avaliado porque houve algumas mudanças desde o acordo de 2016 o governo fez um acordo em setembro de 2019 com a segurança e ele apresentou esse balanço desse acordo dando a intenção que ele cumpri desde o ano em dezembro com o secretário Otto o novo colega deputado Melodino o Adriano o Diogo estava presente o Renato e o Germano nessa reunião Adriano apresentou para a sociedade na pessoa do Otto o nosso acordo reiterando ele além disso apresentou como o órgão ambiental ele é autossuficiente e o Otto falou nessa reunião que se tiver um acordo que ele ia cumprir não sei se os colegas aqui que estavam em reunião Adriano lembra Diogo que ele falou que se estava lá mas ele ia cumprir isso é horrível na reunião se tiver decisão de só que se encontra ele falou isso então o Adriano já apresentou o acordo o que ela foi assinado inclusive pela AGE você não fala agora não é isso então a AGE assinou juntamente representando o governo eu disse impactos como o pessoal da estratégia tem uma capacidade técnica muito boa não vou questionar nem o que é isso como é que pode ter segmentado o impacto também o impacto de custo da segurança no caso de custo são mais de 45 mil pessoas e tem o direito de ganhar concordo com eles foi falado pelo governador afinal desde 15 de abril de 2015 hoje tem um ajuste o nosso último foi em agosto de 2013 a segurança só nas pessoas da política universitária são superiores a 45 mil pessoas a água em polícia civil bombeiro a água em torno de 7 mil o licenciamento a água em torno de 7 mil cerca de 10 mil oitocentos integrados e isso foi o último levantamento que eu fiz em 2015 a 16 de AGE então nós estamos falando de impacto de 15 a 16% do mínimo na folha o nosso as 10 a 23% agora o que eu estou entendo se a plaga é falar que vai calcular já foi apresentado isso para a sua plaga várias vezes sem enganar que foi feito em dois anos com as ações falado apresentado o outro que de novo falou que vai ter sido acordado e não vai falar que o impacto feito em 2.866 que vai ter sido recalculado então porque é que a segurança tem um número de pessoas muito maior do que o nosso com impacto muito maior já está tendo o ponto de calculado entre o legado o próprio caso de lei se realmente o Estado tinha intenção de executar isso porque o que já não fez a partir do do governo está no mínimo no número em dezembro de 2019 no número que o seu de 4 e de 8 reuniões com o governo e agora fala que vamos ter que recalcular porque o valor era 70 agora está a partir de 90 milhares o valor que essa folha que vai ser ampliada que está sendo proposta do governo só o condicionamento do sistema que se não me engano é 12 ou 13% eu não imagino que eu acho que possivelou de 10 a 15 anos do órgão ambiental para pensar só esse aumento eu falei inclusive com o órgão nessa reunião de dezembro que um cálculo que havia feito em 2016 falava que o aumento de 1% para a segurança pública equivaleia o aumento de 100% para o órgão ambiental então eu falei isso então como que agora vem falar que tem que fazer o novo cálculo se realmente a intenção era de seguir a final do rio isso porque que não estava com o cálculo forte e já apresentou uma reunião junto com o PL mas que contou e agora está pedindo o mesmo tempo o pessoal se atrapalha e tenta precisar as técnicas de novo o 3 anos é muito grande com o senhor porque que a segurança teve a todo tempo e a nossa não estava pronto muito obrigado muito obrigado o senhor eu vou colocar eu vou colocar agora os questionamentos porque o secretário pôs aí se o secretário quiser anotar ou se a senhora quiser eu passo aqui a sua atenção eu vou colocar aqui quais são os questionamentos são antes de posicionar eu quero dizer que no âmbito do acordo da inauguração do acordo do acordo o governo o estado já sabia que eu devia ter opções eu sabia que eu devia alterações em relação individuais ao longo dos anos o que eu tenho e aí a primeira pergunta é o seguinte eu tenho que ter sim quais são esses acordos porque o que eu tenho conhecimento e isso é bom que todos têm atenção eu tenho conhecimento conhecimento para que existem acordos homologados mas muitos acordos individuais então eu quero fazer a primeira pergunta para as senhores secretários desses 40 acordos se está colocando todo mundo está colocando todo mundo mesmo se os acordos individuais ou acordos de categoria é a primeira pergunta ou se esses acordos são 40 acordos de categoria como acontecem isso existe outro acordo outro acordo nas mesmas condições que foram elaboradas as mesmas condições aqui com relação a essa homologação do acordo em relação ao meio ambiente se existe se existe algum outro acordo de alguma outra categoria identifica a homologação do acordo e assim nesse 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 bolo porque tem pouco de receio para ver vocês vão entender o meu receio mandar para já esse bolo para aí vem uma decisão de todo bolo então eu vou falar o seguinte eu não vou então eu estou colocando o seguinte como deputado como presidente da comissão de meio ambiente como presidente da comissão de meio ambiente eu vou dizer o seguinte eu não posso intercedir na decisão do governo não posso intercedir são poderes independentes mas daí eu falo o governo também não pode intercedir na minha decisão estou dizendo o seguinte eu faço parte de uma base do governo quero ser vivido como parte de base do governo eu quero alertar para que não haja essa conceita de bolo e de todo mundo nesse bolo é porque eu não vejo a intensibilidade eu estou falando porque eu sei que eu volto a dizer eu confio o secretário vou falar de novo aqui o secretário tem a preço pessoal e o pessoal por ele o secretário está tudo bem transparente dessa forma eu não quero o EPS aqui não há uma consulta eu pergunto o secretário essa consulta está sendo feito o mesmo bolo ou estão se tratando as diferentes de ser um exerente aqui o acordo de categoria existem outras categorias com o mesmo acordo de ser homologado essa quantidade de acordos sendo colocados estão em torno de acordos individuais uma coisa é uma coisa individual uma coisa outra coisa é uma coisa com 1.600 servidores então essa é a primeira pergunta a outra pergunta Luiz Macedo não Luiz Mendoza considerando a declaração de greve da categoria em 9 de 3 qual a proposta que o governo apresenta a categoria apresentará há outra pergunta também de Luiz Mendoza eu não posso desculpa só porque senão eu perco o controle da audiência depois se nós não ficarmos contemplados com a resposta bem clara pode ficar tranquilo que eu vou fazer a intervenção o segundo encaminhamento é o seguinte o encaminhamento do acordo a diretamente da CEPLAG não conseguiu a medida propelatória para o cumprimento do acordo eu veria se a secretária respondeu mas ela já respondeu aqui ela colocou que a secretária colocou que não não interrompe as não interrompe as nossas tratativas então eu volto eu volto do feriado do carnaval já solicitando já deixei que solicitei que formalmente aqui duas reuniões a resposta e o preço que ela vem aí do impacto pelo menos em relação a geodama terça-feira que vem e já está pedindo duas reuniões com a CEPLAG uma para tratar dois desesperamentos dessa audiência pública e a outra para tratar juntamente com os fiscais para fazer algumas demandas a terceira pergunta é durante a elaboração da minuta do plano de carreiras foi realizada a previsão de impacto para os próximos anos não é necessário apenas recuperar os dados que a CEPLAG já tem é isso que eu falei quando quando da emeloração do acordo com toda certeza o estado já tinha o provisionamento dos impactos o Adriano está falando aqui por três anos e para concluir eu acho que isso o Kenia você pode dar uma tranquilidade para nós porque por menos nós temos aqui já um desdobramento porque o cálculo o cálculo o cálculo do impacto como subsecretária e como até o próprio André Ruas falou e algumas pessoas já colocaram esse cálculo é quando se tem a disponibilidade e se colocar como prioridade de entender que essa solicitação que essa audiência com a quantidade de pessoas presentes e essa solicitação que eu estou fazendo volto a dizer eu estou fazendo esse apelo como membro da base do governo para um tratamento diferenciado aos ferrões esse cálculo não é uma questão tão complexa a ser feito até porque a Semade já encaminhou para a CEPLAG as informações que foram solicitadas esse impacto eu posso contar com o cálculo desse impacto não estou falando de acordo nem nada não estou falando do cálculo desse impacto para que nós tenhamos aí em relação a GEDAMA e aí nós podemos colocar um prazo em relação a uma legação do acordo eu posso tentar com esse cálculo nós podemos contar com ele até sexta-feira porque se não pode se você não pode contar até sexta-feira aí eu peço aqui e te dou ao longo dos nossos internamentos eu te dou você pode entrar em contato com os técnicos lá eu queria que você não deixasse de passar para nós aqui a data que nós que eu poder ter acesso a esses dados então é o mínimo que inicialmente eu estou solicitando aqui uma data com impacto do cálculo isso aí é uma questão muito simples de ser respondido e eu peço que nós temos aqui uma data eu volto a pedir que a possibilidade assim como eu apondo aí aos anseios do governo que o governo possa atender a esse pleito nosso aí ontem eu lembro da Janaína da Daniela Farias ela está questionando sobre os impactos se os impactos foram entregues para a conferência dessa plaga de sinal de cooperação há semanas considerando a deceleração da greve no dia 9 de 3 pela categoria qual o prazo de resposta recombrado pelo governo acho que faz parte desse mesmo questionamento que todos nós fizemos e a outra a outra reunião são a outra o outro questionamento ela vem do Adriano do nosso presidente do sindicato são dois itens de pauta um incontroverso a retirada do fator do editor o governo vai cumprir é um outro questionamento então eu vou deixar aqui se eu vou deixar para a secretária responder com relação ao prazo eu vou até dizer eu peço a subsecretária para nos dar essa data isso é uma coisa simples não é um acordo é a informação dos impactos para que eu possa aqui a resposta pode ser até o sistema da urgência eu só peço o seguinte não deu para nós não finalizarmos sem essa data do cálculo isso é coisa simples eu só estimar a data e fazer isso tudo se a gente consegue isso aí eu vou passar agora para a secretária para a subsecretária responder e se o secretário quiser ir em prazo para ligar eu não tenho problema de ligar para os técnicos a gente espera que eu não tenho de um nenhum para que a gente possa pelo menos dar essa resposta porque aí depois nós podemos dar continuidade às nossas tratativas você acha que tem necessidade aqui quer que a gente vá em contato já aí tem já tem então eu passo a palavra agora para a subsecretária comunitária responder aos questionamentos eu vou começar aqui pela eu vou começar vou começar aqui então pelo questionamento do deputado quando ele perguntou sobre os acordos os acordos mencionados são acordos de categoria a gente não tem entre esses acordos nenhum acordo individual são acordos de diferentes esferas de classes diferentes e de formas diferentes também então cada um tem um controle diferenciado e esses acordos eles são sendo tratados da mesma forma diferente a gente tem acordos sete acordos homologados judicialmente entre eles do sistema então aqueles que são foram discutidos entre as categorias dos representantes e que foram homologados em juízo a gente tem um constativo dos sete esses acordos como eu disse aqui na minha fala anterior a secretaria ela tem se preocupado de tratar diferente quem é diferente então a gente não está pegando um pacote e avaliando um pacote a gente tem discutido cada situação o caso concreto cada demanda é uma demanda quando eu coloquei aqui que o encaminhamento de consulta para a advocacia não é nem uma análise em termos de acordo é uma consulta sobre o que foi colocado e o que foi divulgado hoje então é sobre os questionamentos feitos acetuados sobre a legitimidade ou não de acordo validade ou não de acordo essa consulta firmada a gente não está consultando caso concreto mais de votar aqui nesse momento com relação então ao desdobramento da execução das atividades nós vamos ter ficado claro a retomada e a análise de implementação impacto de implementação e o que isso significa para além das situações já relatadas a gente teve aqui ontem botado nessa casa uma emenda com o reajuste junto com o projeto que foi encaminhado da segurança pública que criou ali vários critérios de reajuste a gente sabe o deputado está falando aqui de prioridade e tem certeza que com o apoio dele ao governo claro ele tem lá acesso tanto ao governador como ao voto ele já bem falou aqui de vários tratamentos de aula o governo com certeza reconhece esse apoio a essa tratativa no âmbito dessa casa a Secretaria de Planejamento ela vem atuando de forma a atender os critérios que a gente recebe dentro dos prazos sobre os estados a gente está sim conduzindo esse levantamento porque como eu disse o que foi aprovado aqui ontem a gente tinha cálculo de impacto da segurança que é uma coisa que foi firmada no governo do ano passado mas a gente não tinha cálculo de impacto de todos os percentuais que foram coletados aqui ontem em votação e aprovados o estado ele precisa dessas informações até para ser posicionado agora para frente então é uma emenda que foi colocada apresentada num curto espaço de tempo votado e aprovada ontem plenário isso vai demandar do tipo também um trabalho intenso porque nem as próprias regras de implementação dos percentuais ali definidos elas não ficam tão claras na redação dada mas também é uma coisa que é um ponto que a gente não cabe aqui a discussão de como foi apresentado e a forma que vai ser implementado cabo é que inclusive esse percentual de aumento aprovado ontem impacta diretamente no cálculo da Dama impacta no cálculo da implementação do novo plano de carreira ele embora a gente vai tratar de forma diferente embora a gente vai continuar eu tive até aqui a comprovação da equipe eu recebi nessa data a equipe recebeu informações por parte do SISEMA tinham sido encaminhadas algumas informações da semana passada na primeira reunião a gente já tinha recebido documentos hoje a gente ainda está atualizando informações recebeu informação do SISEMA hoje atualizando informações necessárias para poder avaliação mas tudo isso para além eu concordo deputado que a gente tem sim previsão de progressão e de promoção no entanto isso afeta diretamente a proposta que foi colocada que foi ali acordada naquele acordo o novo plano de carreira ele em cada cenário em 2016 em 2017 em 2018 em 2019 e a realidade hoje e a realidade é que o mês do SISEMA impacta diretamente nos estudos de análise e por isso a justificativa de que o cálculo seja atualizado no momento da implementação diferente de que algumas outras carreiras que tem alguma evolução estática ou ali pregamente definida o que a gente está trabalhando aqui discutindo hoje todo esse movimento que você está colocando para além das ações judiciais que também interferiram sobremaneira no posicionamento desses servidores está diretamente relacionado à implementação do que está hoje participado naquele acordo do novo plano de carreira então essa revisão do plano de carreira proposta celebrada ali naquele acordo a minuta que consta do acordo hoje ela está a situação funcional de cada servidor ela tem que ser avaliada no momento de implementação está diretamente relacionado a esse estudo essa avaliação e esse cálculo de impacto por isso que a gente coloca que não caberia uma antecipação de análise por parte da secretaria porque em cada momento essa situação ela está ali flutuando e vai incumprindo esse cálculo por isso da necessidade atual de revisitar o que está ali acordado e fazer esses cálculos com relação ao cálculo da GEDAMA especificamente enquanto o senhor colocava aqui todas as questões a gente já consultei a equipe como eu disse a gente está tem uma demanda intensa de cálculos de impactos por causa de todas as questões que vão sendo discutidas e que foram aprovadas nessa casa há possibilidade sim de a gente atender até sexta-feira da próxima semana o cálculo específico da GEDAMA então a gente consegue finalizar esse cálculo de impacto da GEDAMA até na próxima sexta-feira com relação às outras questões que foram colocadas aqui a gente reconhece aí toda a discussão eu acho com relação a a questão da proposta que está sendo apresentada e que está sendo discutida no âmbito do governo o fato de eu colocar que a análise está sendo encaminhada e aí houve uma cobrança com relação a prazos então a gente já está definindo aqui esse prazo da análise da GEDAMA com relação a implementação do plano realmente a gente precisa atualizar todas as informações que estão sendo encaminhadas pelo sistema então logo a gente consiga a gente consegue também definir um cronograma de implementação de análise dos demais impactos da alteração de carreira a gente tem várias mudanças lá no C.O. da carreira do meio ambiente a questão do impacto esses 70 milhões que foram calculados a gente tem um histórico aí na sequência dois meses depois foi novamente calculado já estava na casa os 80 milhões no ano de 2017 a gente tem um impacto aí de 89 e assim sucessivamente todas as vezes que foram calculados a implementação hoje de qualquer medida encaminhamento de projetos que vise aumento de despesas pessoal a lei de responsabilidade fiscal hoje aponta que para além do cálculo do impacto imediato que deve ser apresentado pelo governo ele também tem que ser apresentado para os próximos dois anos então o impacto que estava lá em 70 milhões assinado no acordo ele já representou mais do que isso dois meses depois em 2017 também sofreu uma atualização e ele foi maior ainda e a gente vai fazer a nova atualização agora e essa perspectiva é de que a gente precisa apresentar valores imediatos e valores nos próximos dois anos para além de apresentar valores imediatos nos próximos dois anos por tudo que foi colocado aqui das taxas dos valores arrecadados espero realmente que a gente consiga com isso minimizar os impactos de implementação dos propostos que foram aqui colocadas no entanto a lei de responsabilidade fiscal ela coloca também da provisão orçamentária nos anos definidos para implementação do aumento bem como o equilíbrio a responsabilidade ali de disponibilidade orçamentária financeira para cumprimento do que foi encaminhado pelo executivo então é nesse sentido que a gente coloca aqui essa questão do cálculo então eram 70 milhões lá quando a estatura pode ter se calculado 70 milhões com impacto por dois anos mas isso tem que ser tomado mesmo porque a gente já tem cálculos que foram finalizados que já representam valores superiores aos 70 milhões que constitui o acordo com relação a questão das análises especificamente com relação ao impacto que foi entregue esse impacto a gente recebeu na semana passada o sindicato o sindicato apresentou os estudos que tinham sido realizados ele está integrando a análise da equipe com base nas informações que a gente detém das informações que estão sendo atualizadas pelo sistema e aí a gente está a todo momento a gente deixou aberto a reunião na semana passada havendo alguma dúvida ou divergência entre informações produzidas por parte da Secretaria de Planejamento ou Secretaria do Meio Ambiente e do Sindicato que foi apresentado a gente está com um contato aberto direto para que essas dúvidas sejam semeadas ao longo do estudo então a gente não vai fazer estudo mandar o estudo e aí depois que estiver pronto a gente vai apresentar e discutir como foi colocado na semana passada na reunião com o sindicato a gente definiu ali caminhos de contatos para que essas dúvidas essas informações elas sejam semeadas ao longo do que foi trabalhado e estudado pelo Secretário de Planejamento eu espero ter passado aqui por todas as questões que eu anotei que eu acompanho aqui que o deputado leu caso ainda tenha alguma questão em aberto precisa de esclarecimento ou continua a disposição a gente já tratou essa questão mas a gente já falou que a questão precisa do redutor que é a primeira é a primeira só não dá para a gente conversar se tem o microfone peraí só tem uma tem só essa pergunta aqui são dois itens de pó tem um em controvérsia tirado do fato do redutor o meu entendimento a subsecretária colocou que até sexta-feira entregaria para nós esse qual é o impacto embora a Janaína acaba de colocar aqui que houve já já só um tico Janaína só para colocar esse questionário quando eu coloco na minha pergunta a subsecretária o fato dessa plaga ter recebido os dados de impacto há semanas eu não estava me referindo à entrega do sindicato o governo na figura do subsecretário Diogo Melo ele entregou esses dados no dia 6 de fevereiro então é de governo para governo eu entendo que o cálculo que o sindicato fez foi na tentativa de cooperar e adiantar a situação de entregar ali o que a gente tem no sentido de contribuir para a celeridade do processo só que cabe de governo para governo uma conferência da sua equipe porque a base de dados é da CEMAD e da CEPLAG essa conversa essa entrega já aconteceu acredito muito que para ajudar a sua equipe vista as demandas que vieram antes que vieram depois o nível de complexidade desses cálculos nós entendemos tudo isso mas quando eu coloco na minha fala na minha pergunta que os primeiros estudos minuciosos difíceis já lhe foram entregues foi no sentido de que realmente hoje a subsecretária chegasse aqui com uma data e nós continuamos colaborativo nesse sentido eu queria só solicitar nesse ponto sim aqui a audiência tem para ter assim eu concordo tenho plena convicção da sua da exercício da sua fala mas eu acho que isso aí a gente tem a ver da secretária que na sexta-feira nós já vamos ter essa apresentação em relação a G-Dama e aí na sexta-feira na próxima reunião a gente já vai tratar dos outros vídeos eu já pedi ao secretário aqui uma reunião do sindicato com o secretário outro gente eu tenho certeza que o secretário não vai deixar de fazer essa reunião assim como eu tenho essa consideração pelo secretário ele tem essa consideração comigo eu tenho certeza disso pelas notas conversas eu pedi essas duas reuniões que eu tenho certeza que não serão não serão de ser atendidas então você quer não deixa eu te falar eu vou abrir a última sessão aqui eu volto a dizer eu não posso porque na verdade eu tenho controle vou passar aqui pro 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 Adriano e aí eu já vou passar para as considerações finais agora e eu vou passar a palavra inicialmente as considerações finais são três minutos para cada integrante da mesa eu vou passar para as considerações finais aqui dando a palavra inicialmente aqui ao Adriano logo após eu vou eu quero quem quer fazer a consideração final Ana passa pra mim aqui quem são as pessoas que vão fazer as considerações finais logo após as considerações finais eu já passo para os encaminhamentos os encaminhamentos serão os requerimentos que serão aprovados os ofícios pra que eu vou dar depois eu pego o Adriano eu posso até mandar um whatsapp pra todos os servidores aí você tem contado os servidores eu peço o Adriano aqui pra me passar e eu passo pro Adriano e passo individualmente pra cada um eu peço o gabinete passo individualmente pra cada um pra passar pra vocês quais são os desdobramentos assim meu nome não do Adriano tá ok? pode ser assim? então tá com a palavra para as considerações finais aqui o Adriano Torces bom já agradecendo a realização da sua opinião agradecer a presença de todos eu quero retomar a fala do Daniel como ela falou bom tudo é questão dos anários e tudo eu fico pensando quando alguém vier um empresário cheio e fala assim olha eu tenho investimentos de tantos bilhões eu preciso que se analise pra amanhã o que eu devo falar secretário subsecretário o que eu devo falar que eu vou analisar o que eu estou esperando os dados então assim é uma relação muito desigual não é? eu acho que a divisão dos servidores acabou não é? nesse sentido é preciso pelo menos ter o respeito da resposta de se dar uma resposta e aqui eu não sei subsecretário da administração logística pessoal mas eu cedo o Gustavo estou aqui o Andrinho eu vou pedir para ceder o Douglas quem fez a primeira tabela que realmente é uma tabela fantástica eu acho que os próprios técnicos da CEPLAD ficaram surpresos não é? é uma tabela que calcula além do tempo ela prevê as promoções você pode lançar de acordo com as regras eu não conseguiria fazer mas ele fez e ele apresentou para o Rafael e ele apresentou para o Marcos e eu acho que eles se entendem muito bem fica a sugestão ou o Diogo? Diogo fica a sugestão de ceder com toda a parcimora que eu tenho presídio da fiscalização das programações mas que o Douglas possa contribuir para as análises é um servidor público de saúde clínica mas eu garanto que ele consegue fazer isso não tem bastante nada como conseguem no Rafael mas que são capazes de fazer mas a questão agora é um pouco de boa vantagem porque a partir dos anéis vão perguntar você está analisando? não, não estou mais analisando agora nós estamos olhando estou ligado o Adriano o Adriano vai querer fazer os dois, três, três minutos tá Zenaena desculpa vocês vão querer fazer os tá então olha tem três quatro pessoas inscritas aqui que é Luiz Gabriel o José Annes o Diogo e a Junaína são quatro inscritos aqui aí depois eu passo só para os encaminhamentos e vou compartilhar com vocês todos os respostos de todos os encaminhamentos só antes o o o o quando você for fazer os dos 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 para eu porque eu estou acompanhando quais são as categorias que tiveram os acordos homologados e até assim o sete assim o conhecimento que eram somente duas categorias às vezes eu estou com assim eu não vou ter conhecimento de todo nessa integridade se puder passar para nós uma vez que é público quais eu o que eu conheço era o heng e a heng e o cisema aí depois você puder passar para a gente quais são as categorias só que eu queria acompanhar eu quero verificar esse processo para verificar sobre doenças e tudo eu passo para agora para a genanina três minutos para a genanina para as considerações finais finalmente finalizando aqui a minha participação nessa audiência nessa assembleia eu quero agradecer muito ao senhor deputado muito e quando eu falo muito quando eu não economizo os agradecimentos é porque eu sei que nós vivemos em 2016 e eu sei em quantas portas nós batemos de 2016 até aqui e eu sei junto com o presidente que acompanho ele desde então tudo o que a gente teve que ouvir do legislativo do executivo as decisões judiciais controversas que ora prejudicavam uns ora beneficiavam outros a mídia até colegas quem vivenciou o início dessa luta estar nela até hoje sabe pelo que nós passamos e ouviram sim de um parlamentar na base do governo não que isso seja tão relevante ser ou não da base mas receber o apoio de um parlamentar que se dispõe a sentar na mesma cadeira que eu e meus colegas sentamos e perguntar do que nós precisamos nunca aconteceu nós tivemos que buscar que bater na porta que pedir mas para vir até nós e perguntar do que vocês precisam isso eu não vi então o meu agradecimento tem que ser especial a sua figura porque a sua luta não tem sido só pelo clima de carreira dessa categoria e nem só pelo acordo homologado que nós temos eu vejo as suas contribuições as suas colaborações da sua boa vontade para com todos os setores do sistema fiscalização que é o patinceio que ninguém quer colaborar ninguém quer ajudar a fiscalizar ninguém quer é difícil sinceramente muito difícil pente me dê um cuidado muito especial da sua parte eu como servidora da fiscalização não poderia deixar de citar então eu agradeço muito e fico muito feliz em todo o contato com esse tipo de apoio tão incondicional eu diria incondicional mesmo porque até agora que eu me lembro e não me sou pedido nada muito obrigada quero agradecer aos colegas e eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de vocês porque tantas desistiram no meio de caminho e foram embora e nós estamos aqui levantando todos os guias e enfrentando todas essas dificuldades com tragédia sem tragédia com dificuldade apanhando de mídia de jornalista de parlamentares de outros governos os desavisados os inexperientes os que não entendam que o nosso trabalho não é para hoje é para o futuro dos nossos e dos filhos de toda a sociedade mineira e não só a mineira porque a nossa biodiversidade os nossos recursos naturais eles não contribuem somente para o desenvolvimento do nosso estado eles contribuem para o desenvolvimento do país a extração de recursos minerais que ocorre dentro das nossas terras elas são para o desenvolvimento desse país os recursos que nós administramos aqui vão garantir a sobrevivência não é só desse estado é desse país e lutar por dias melhores para quem passa por todas as dificuldades cotidianas pensando única e exclusivamente nessa filosofia que foi implementada nesse país através da nossa constituição em 1988 é um desafio para poucos então eu quero agradecer aos que aqui estão aos que estão no sistema alguns há mais de 30 anos que já poderiam ter se aposentado há muito tempo mas que permanecem por amor a esta causa a gente não vai desistir nem agora e nem depois a gente vai chegar até o final dessa luta e vai garantir para nós e para todos os servidores que ainda estão por vir quando os férios de trabalho dignos para essa causa nobre Obrigada Muito obrigado Zenaina pelas palavras acho que o nosso político se não todos mas deveria ser acho que isso é o maior pagamento pelos nossos trabalhos então eu fico muito agradecido reconheço a sua luta quantas vezes nós estamos conversando quase de madrugada falando aí pensando nas formas de resolver de amenizar os sentimentos e as dificuldades do setor eu agradeço a minha amizade que a gente construiu e vamos lutar sempre e pode contar que eu vou estar com todos vocês até o fim essa palavra agora ao senhor Luiz Gabriel para as suas considerações finais Bom, em primeiro lugar é necessário agradecer o apoio que o deputado Raldino nos dá eu que também sou da fiscalização quero agradecer também aos servidores que aqui ficaram até essa hora os que vieram de longe os que estão deixando suas famílias em casa uma perspectiva de ter uma melhora de vida uma perspectiva de uma injustiça ser corrigida e aí eu quero dizer que eu tenho a alegria de trabalhar ao lado do Douglas como o Adriano colocou que muito se empenham nos cálculos estatísticos para que se empenhou desde antes para que os cálculos fossem os mais assertivos possíveis e se empenhou no grupo de trabalho proporcionando cálculos feitos junto com a CEPLAG junto com os profissionais de carreira da CEPLAG e chegando em valores que foram homologados por todos que ali estiveram porque é entendível inclusive que o valor que era em 2016 70 milhões ele ampliaria com o passar dos anos mas também a gente não pode perder de vista que 70 milhões em 2016 não são mais 70 milhões hoje só o IPCA de 2016 a dezembro de 2019 acumula por volta de 15% de perda então são valores que precisam ser levados em consideração quando a gente está falando de impacto e eu quero dizer quero repetir porque esses valores não fiquem no vazio quando a gente está sentando para conversar com o governo mas o governo está sentando para negociar com a secretaria e geram de receitas que gerou de receio gerou em 2019 mais de 1 bilhão e executou tão só 300 milhões anuais e o impacto que foi muito dito o último impacto que a gente conseguiu com o auxílio do Douglas o auxílio estimado do Douglas foi da ordem de 92 milhões é um impacto no auge de uma secretaria que gera 1 bilhão de receita e a gente tem que brigar para cumprir uma coisa judicial que foi firmada depois de uma vez e assim é com desse modo é com uma certa tristeza que os servidores encaram as suas peças que o governo dá porque nessa torrada se o secretário com todo respeito a gente não tem uma perspectiva de ver com o tempo de sexta-feira a gente sentar à mesa para ouvir novamente que é necessário calcular impacto que é necessário retomar estudos a categoria vai estar em greve o governo impõe a categoria para a greve esse tem certeza esse não é o desejo de nenhuma das famílias que aqui estão esse não é o desejo de nenhum dos servidores que aqui estão declarar uma greve no dia 9 mas eu tenho também certeza que eles têm plena disposição de no dia 9 paralisar seus trabalhos e no dia 9 e a partir do dia 9 não encaminhar mais nenhum para eles ter todas camadas técnicas e aí como Daniel muito bem colocou aí o desenvolvimento do Estado a implementação de novos empreendimentos vai ser prejudicada mas me parece que esse é o único argumento que o governo não aprende como é válido me parece que passado todo esse tempo o governo não nos apresenta uma proposta crise a gente já tirou um indicativo de greve para permitir prazo para a gente convir a proposta do governo e mais uma vez se a gente chegar na reunião na próxima sexta-feira e não tiver uma resposta do governo a categoria vai estar em greve porque o governo quer a categoria em greve obrigado e boa noite a todos obrigado Luiz Gabriel o Luiz Gabriel fala aqui nas suas considerações e o que nós estamos empenhados é para que nós possamos evitar ao máximo fazer todos os expostos necessários para evitar esse episódio para que esse episódio repita no Estado de Minas Gerais é um texto social tanto para a categoria quanto para o Estado e eu tenho certeza eu quando eu falo do Eto eu é muito difícil eu estou negociando aqui um acordo e eu estou aqui elegiando o secretário da CEPLAG que é uma pessoa que é intercindível para esse nosso acordo eu falo isso porque eu tenho medo por ele essa consideração eu gosto de trabalhar com muita sinceridade e eu tenho reconheço aqui todas as dificuldades que o Eto está passando olha pegou um Estado e ele responsável por todas essas deliberações porque ontem a Assembleia Legislativa fez aqui aprovou aqui uma emenda que trouxe um problema seríssimo para o governo e eu não tenho um banco daqui do desenvolvimento eu já estou vendo é análise do cálculo da CEPLAG enviar para cá o veto e trabalhar para que o veto seja mantido se o veto não for mantido eu acho que se os deputados e aí eu falo o seguinte não tiveram noção do prejuízo que é para o Estado eu estou falando do prejuízo de em alta de gestão do Estado porque a gente sabe e todos os servidores sabem que nunca esse aumento aqui vai chegar no banco do não servidor porque qualquer um vai falar é ser constitucional não respeitou tem vista de iniciativa então eu espero que esse trâmite seja o mais rápido possível para a gente passar para a próxima etapa para a próxima etapa e passar para a próxima etapa significa isso eu não estou falando passar para a próxima etapa esperar isso que iria acontecer para poder fazer o acordo mas passar para a próxima etapa é pensar no desenvolvimento do nosso Estado e não tem condições de não falar no desenvolvimento do nosso Estado no ambiente desse no ambiente desse onde está construído o ambiente desse com a categoria eu sei a dificuldade todos nós sabemos nós também não todos nós aqui sabemos das dificuldades da Secretaria de Planejamento do Governo do Estado a dificuldade financeira e eu tenho certeza de que todos nós também desfogos do Governo mas o que eu tenho falado é que não há condições e eu o senhor Maurício quando você fala que esse seu gol esse aqui é o último argumento que a categoria tem eu reconheço e por isso que eu queria pedir a vocês e volto a pedir para que dê esse tempo eu vou fazer volto a dizer todo o esforço possível para que nós possamos evitar essa essa grave essa paralisação eu vou fazer todo o esforço possível tenho certeza que eu vou encontrar por parte do Otto uma sinalização de que há condições de a gente caminhar para atender essas destas demandas dos servidores do sistema eu tenho convicção disso acredito nisso eu vou olhando quando eu estava conversando com alguns servidores entre eles e o Diogo eu lembro disso nós estávamos em uma reunião como outro dizer outros nomes mas aí teve um texto que falou com a gente assim o senhor vai lembrar mas nós não vamos conseguir eu acho que nós vamos perder a taxa de recursos minerária porque tem um processo no Supremo falando da constitucionalidade ou não e a alegação sempre do governo do governo anterior não sempre na defesa pela manutenção da taxa era que a taxa era imprecisível para a manutenção do poder de polícia do sistema e aí como é que nós vimos e aí a alegação da inconstitucionalidade é que a última alegação é que a taxa não estava sendo utilizada pelo sistema então o governo teve esse reconhecimento tratou e cumpriu e eu lembro dessa reunião que o Diogo estava que teve uma pessoa que falou que eu disse nós não vamos conseguir isso mas o que vai me aproximando do governo é a transparência da forma de tratativas e eu quero e eu espero isso do da CEPLAR e como já tem como já tem acontecido um esforço para que um esforço significativo eu volto a dizer aqui é a última vez que eu vou falar mas que fique bem gravado gente é segundo os últimos cálculos com o pagamento a utilização da taxa de recurso dinerário com todo para todos os pagamentos e os investimentos existe um cálculo que foi no passado é um cálculo de de uma sobra de isso com continenciamento legal de aproximadamente 40 e poucos milhões anuais que daria para nós iniciarmos aí tranquilamente um acordo e é isso que eu vou trabalhar com essa abertura do governo em relação ao a lei de responsabilidade fiscal o ambiente esteve muito propício para que nós possamos aí entrar nesse acordo e evitar esse prejuízo para todos nós todos nós todos os cidadãos veneiros tem um prejuízo para o meio ambiente é isso que eu tenho trabalhado na Assembleia para mostrar para todos os deputados a importância do trabalho de cada um dos servidores do sistema de meio ambiente não comparando com outras categorias todas tem essa importância mas acontece que grande parte das pessoas nem sabem a importância do trabalho do trabalho de todos os servidores do meio ambiente Janaina falou aqui uma coisa que para mim até gravei a frase que ela falou que o trabalho do meio ambiente não é para agora e a gente ainda vê e eu conheço isso muito com o governador a gente tem que entender a função do meio ambiente como uma função primordial para a manutenção da qualidade de vida nossa não só o meio ambiente como um instrumento de licenciamento um instrumento de entrada ou não de processo de investimento mas uma visão maior em relação aos trabalhos e a importância da Secretaria do Estado de Meio Ambiente em todos os estantes e falei mais com o governador que olha o governador e ele entendeu isso só teve muita sabedoria ao manter um funcionário de carreira dentro da pasta porque isso preservou também o seu governo porque não fosse uma situação diferente nós Estados de Meio Ambiente nós estaríamos sofrendo quando o governo federal está sofrendo de posições contrárias aos torredores eu muito chateado quando eu vejo o esforço que o IBAMA eu tenho trabalhado para buscar com os parlamentares federais e contato conversar com os deputados para que eles possam olhar para os órgãos ambientais federais a precariedade que o IBAMA está para o telhado não sei se vocês conhecem hoje a situação do IBAMA é uma situação precária e a gente vê os funcionários abnegados trabalhando dia e noite viajando fazendo tudo que pode às vezes mais do que é pago para fazer muitas das vezes para fazer esses funcionários trabalhando sem remuneração trabalhando utilizando sem recebo diário a gente não está preocupado com isso e desenvolvendo seu trabalho e muitas das vezes pouco reconhecido então eu tenho buscado essa interpretação vocês já têm dito que olha que coisa engraçada não é engraçada é trágica o parlamento que tem um recurso envolvendo um recurso muito grande de emenda o parlamento a câmara dos deputados e o congresso nacional teve alguns deputados que estruturando ficaram a mandar emenda para o meio ambiente não conseguiram mandar emenda para o urbano não conseguiram mandar emenda para o urbano está ali não estou falando estou usando a sede aqui a sede aqui tem risco de incêndio o dia que vocês estão lá vocês vão ver como é que está lá o urbano afiação a eletricidade só vai lá bagunça meu Deus do céu só vai pegar fogo então é para revisar a parte elétrica eles não conseguiram colocar emenda para aumentar eu não consegui colocar emenda para aumentar mas eu tenho as indicativas do deputado estatual e não do deputado federal mas consegui através de outros deputados federais que colocassem emenda para o urbano e eles não conseguiram operacionar essa emenda então vai deixar para o ano que vem porque tem que fazer algumas mudanças você imagina e nós não podemos deixar essa realidade em relação aos órgãos ambientais então assim como nós temos que lutar para fortalecimento dos órgãos ambientais a nível de estudo nós temos que mudar a visão da sociedade com relação ao meio ambiente e quem faz isso são os funcionários que fizeram para transformar a visão da sociedade com relação ao meio ambiente vocês são um instrumento de grande importância onde a rua está aqui nós estamos desenvolvendo vários projetos em relação à educação ambiental e dentro desse projeto dentro desse projeto estão a valorização dos servidores da categoria então eu reconheço aqui as dificuldades reconheço mas não vou abrir mão em nenhum limite também para que o governo do estado possa mesmo com todas as dificuldades fazer com o que é justo embora eu ache justo e vou ter a favor da recompensão salarial dos funcionários da segurança pública não é justo aí eu falo não é justo nós atendemos a uma recompensão salarial de uma categoria tão importante quanto os servidores do sistema tão importante para o estado quanto são importantes mas tão importantes que trazem impacto ao longo de 9 bilhões e nós não podemos implementar aqui um acordo judicial homologado e aí vai ser depois tem a Volta e o José depois tem a Kine e o Sinalismo e aí tem só lembrando aqui se eu puder colocar quais são as categorias que eu passo para a gente poder finalizar esses trabalhos eu passo agora a palavra ao senhor José Alves Pires vamos pessoal o que eu não posso trouxer o alívio com a gente para o Zé Flávio com o Otro e com o governo que se ele não está preocupado com a água o futuro da água a falta de água que pode fazer o controle a necessidade de ter um órgão que toma conta disso fiscaliza vê a função prover para a falta ou não da água então tem preocupação com a flora e com a fauna desmatamento a venda ilegal de animais chovés você não está preocupado com contaminação do solo do ar que a gente respira você não está preocupado com uma emergência quando acontece um acidente que para uma rodovia que para uma cidade com o Belo Horizonte que já aconteceu que a pessoa tem que ficar lá até 3, 4 da manhã tentando mitigar o acidente e dar os impactos que causam isso se o estado não está preocupado com um acidente como aconteceu em Brunadinho uma cidade como aconteceu em Mariana em que a equipe ficou lá até 2 da manhã 3 da manhã mesmo para casa continuou passando as mensagens com risco sempre preocupado com risco de contaminação do custo d'água coleta de amostra quantidades da água se o estado não está preocupado com os licenciamentos como é que é o controle a dificuldade que é você saber que as pessoas querem que aquele empreendimento chegue no local mas a equipe está sempre preocupada em trazer os desenvolvimentos de forma sustentável e forma segura porque quando a empresa chega no local o pessoal está louquinho para ter empreendedor para fornecer emprego passa 5 anos já começa a guardar para poluíno que é custo d'água não tem mais água naquele local então quando a empresa fala que está licenciada não é só chegar lá e eu vou ver que está se vai suprimir um pouco de agitação não é um impacto em curto médio longo prazo que o governo lembre que com licenciamento são mais de 5 bilhões de investimentos que com licenciamento são 3, 4, 5 mil empregos gerados de forma direta então que preocupa que caso até 19 não tenha uma posição no governo com acordo que foi firmado em 2016 que foi assinado pela AVAE em que o governo diz assim quando a salaria do limite ou o potencial ele iria cumprir o órgão ambiental vai parar então que ele preocupa se ele não preocupa com o meio ambiente com a cultura dos filhos dos netos da população com a segurança que ele preocupa com o investimento nós estamos falando de um valor superior a 5 bilhões mais de 3 mil empregos gerados então diz assim se ele não preocupa com a parte do meio ambiente que ele preocupa não com a parte financeira mas que dêem uma resposta contra o acordo que foi feito em 2016 tá ok Obrigado Zé Alves eu passo a palavra aqui ao Diogo subsecretário da subsecretaria de tecnologia administração e finanças da secretaria de cidade e meio ambiente só antes colocando Zé Alves eu tenho vou voltar a dizer eu tenho visto por parte do Brasil eu acredito que isso vai acontecer uma disponibilidade desse reconhecimento e uma prova disso foi na solicitação para que houvesse continuidade e houvesse escolha de um servidor do meio ambiente para que fosse secretário isso foi uma mobilização de alguns deputados eu não incluo dentro deles porque eu tinha muito receio para que como eu disse antes viesse uma determinação viesse aqui um secretário com uma visão totalmente diferenciada que de desvalorização do servidor de encerrar o servidor como entrada do desenvolvimento eu acredito que já foi um personamento uma demonstração de importância em relação ao meio ambiente e agora nós precisamos dizer eu tenho certeza que todos os servidores eu vejo no futuro próximo os servidores encontrando com o governador eu quero estar junto participando o Adriano também os servidores agradecendo o reconhecimento do governador que nem foi reconhecido por governos anteriores então eu acredito que nós estaremos reunidos para comemorar esse entendimento do governo em relação a essa decisão com a maioridade passa a palavra agora para o Diogo eu queria primeiro agradecer a presença de todos acho que foi muito importante esse diálogo como eu mencionei anteriormente aos colegas da mesa ao deputado Moraldino pela comissão aos colegas do SISEMA à Tônia pela disponibilidade pela clareza nas colocações queria destacar aqui a Senado e a Senado tem atuado em parceria nesse sentido de buscar as informações para a gente poder avançar com essa questão a gente fez uma primeira reunião no dia 9 conforme a Ana falou a gente fez uma apresentação preliminar dos impactos encaminhamos no dia 11 a planilha mais detalhada recentemente face às evoluções da carreira dessa semana mandamos uma outra planilha para ajudar o trabalho então tem sido uma relação de parceria e de bastante transparência entre a Senado essa plaga buscando ter o dado mais fidedigno possível fácil também essas alterações que a Kena mencionou queria destacar também um pouco retomando a fala da Janaína a importância que a gente vise de mudança de cultura em relação à área ambiental falei isso um pouco antes acho que importante destacar o trabalho do nosso secretário que trouxe esse conceito que agora está bastante arraigada e que é claro alinhado com a diretriz de governo da eficiência na apresentação de serviços da produtividade do servidor da produtividade da instituição disso trazer benefícios ambientais e também melhorar o ambiente econômico do estado então é uma bandeira que o nosso secretário tem defendido de forma bastante árdua não só no Minas Gerais mas também no Brasil tem levado as experiências de Minas para fora que já tem servido até de modelo para alguns estados então destacar que a carreira ela busca sim essa eficiência esse compromisso com esses deveres que se constituem esses deveres legais mas também com a eficiência e com a produtividade do servidor e o governo como um todo a CEPAC também entende que o caminho é esse mas a gente tem que buscar um cerco produtivo dar um feedback para a sociedade aquilo que a gente vê e o servidor precisa entregar à sociedade para que a gente crie realmente condições de melhoria estruturando agora a aplicação da taxa fácil esses desafios então tem descaracterização de barragem tem acompanhamento dos planos de descondicionamento tem um incremento na fiscalização incremento no monitoramento novas tecnologias monitoramento por satélite geoprocessamento ações de gestão ações de gestão estamos trabalhando agora na calção ambiental nos planos de emergência então realmente uma gama de trabalhos que a TSEM vem para dar esse suporte e a gente quer é claro entregar a sociedade a TSEM que nos foi depositada então destacar o trabalho da Assembleia destacar o trabalho dos secretários alemães secretário Gustavo secretário Otto para fazer isso acontecer pela importância que se tem para quem adiósse a gente também recentemente tem atuado por a gente recebeu de uma informação também a gente sabe constantemente há uma certa judicialização dos processos a gente busca justamente atuar na parte técnica para evitar esse tipo de coisa mas recentemente uma decisão um desembargador do Tribunal de Justiça destacou lá teve um processo e destacou inclusive o plano de eficiência ambiental então como isso tem contribuído para a melhoria do ambiente do Estado da lei ambiental especificamente e claro economicamente e como isso isso mais me prova que a gente tem a lei só muito você está tomando uma decisão do desembargador Jair Varão você está com ela aí? eu queria fazer a leitura eu não ia fazer você podia fazer a leitura da o o desembargador diz assim uma ideia da extrema importância da medida tutela que teve ser disposta na lei e antes o fato é que o passado que o processo está em um sistema estadual do ambiente em custos hídricos é enorme havendo uma atuação corruta entre os poderes legislativo executivo e judiciário para solução para impasse como dependem das questões e alterações legislativas acerca da matéria a exemplo da lei estadual 21.972 que foi bem debatido aqui bastante debatido na Assembleia e a criação do programa no âmbito da Secretaria de Inficiência Ambiental que tem sido realmente um importante instrumento para melhor produtividade e claro reconhecimento do trabalho do servidor da SEMAD então assim eu queria destacar isso reforçar essa importância reforçar um pouco esses princípios que nos unem governo como um todo CEPLAG SEMAD legislativo que é o princípio da eficiência da produtividade e reforçar claro o princípio do diálogo eu queria elogiar pela realização da audiência eu acho que a gente lida aqui claro com várias questões e é compreensível as posições das pessoas e claro tem como norte aqui a gente buscar caminhar ainda continuar nessa integração nesse diálogo para a gente ter realmente uma solução que seja positiva para todos os envolvidos isso é gente muito obrigado muito obrigado Diogo eu passo as palavras agora a Kênia eu já agradeço a sua presença Kênia a Kênia que foi a mira aqui de todos esses integrantes da mesa mas é é o carro que ocupa mas eu eu volto a dizer mando esse muito abraço eu estou acabando que eu vou ligar para o Otto para reforçar essas intervenções gostei que ele vai passar o caralho eu vou ir trabalhando medicamente vocês vão poder passar trabalhando mas vai dar tudo certo passo as palavras suas considerações mais agradecendo pela presença bom mais uma vez agradecer a todos agradecer o deputado a essa casa que permite esse espaço de diálogo que é importante o governo reconhece como exercício da nossa democracia e que de antemão antes de entrar até no ponto específico que o deputado pediu que eu colocasse na sala eu acho que é importante aqui para frisar e a gente finalizar aqui esse debate de hoje que é um debate que a gente tem consciência principalmente da Secretaria de Planejamento que é um debate que ele está aí em pauta está sendo tapado e a gente ainda tem algumas questões a discutir ele não é um debate encerrado nessa casa eu tenho certeza que não era pretensão do deputado a gente encerrar todas as questões aqui a gente tem muito ainda a tratar e evoluir nisso para o cumprimento do lado de todas as questões definidas no acordo mas eu tenho certeza eu acredito que não é interesse do governo não é a vontade do governo e ele não acredita que a greve seja a melhor coisa e não é isso que o governo também pretende então a abertura ao diálogo a essa discussão toda a disponibilidade para aposar a questão é muito nesse sentido o governo reconhece que todo o movimento é legítimo cada um o que eu coloco aqui cada um com as suas demandas infelizmente a gente trata algumas questões que tem às vezes encaminhamentos diferenciados mas toda demanda é legítima reconhecida pelo governo e por isso a gente vem tratando essas especificidades outra coisa também que eu tenho certeza o governo ele reconhece a importância da área do meio ambiente que afeta diretamente a vida de todas as pessoas em geral que está para além dos muros e montanhas de lina então esse é um ponto que não tenho dúvida não resta dúvida por ninguém da importância do trabalho do sistema e qual que é o impacto desse trabalho na vida das pessoas com relação especificamente ao que foi colocado aqui o deputado que o senhor pediu para mencionar então dentre os sete acordos judiciais formalizados homologados a gente tem o sindicato dos médicos o sindicato da junta comercial de representantes servidores da junta comercial o sindicato das universidades que você já tinha mencionado conhecia que é o adunimontes e aduende o sindicato dos escrivões que é o sindicominas o sindicol que é dos delegados de uma ação conjunta com o sindicominas que também é dos escrivões então a gente tem duas ações uma isolada dos escrivões e uma em conjunto com o sindicol o da asteng que é dos servidores da área de saúde e o do meio ambiente que a gente está aqui hoje discutindo todos homologados dos salmos então eles são homologados dos salmos no mais mais uma vez agradeço e continuamos a disposição a conversa que como eu disse ela é uma etapa da nossa discussão mas a secretaria de planejamento de gestão está à disposição ela está à disposição tanto dessa casa como dos representantes dos sindicatos no âmbito do governo não tenho nem que falar a questão da cooperação entre as secretarias entre os órgãos e entidades pro alcance dos objetivos e resultados pretendidos pelo governo ele tem acontecido de forma constante então não vale não estou ressaltando aqui a parceria lá com a secretaria do meio ambiente porque isso é inerente da ação desse governo especificamente muito obrigada a todos muito obrigado Kenia eu peço que isso seria só por prazer que os requerimentos que eu vou para evaluar antes de finalizar para que os servidores tenham simência de quais requerimentos serão apresentados na comissão e quais requerimentos serão apresentados através do ofício quais ofícios serão premiados a ser planejado primeiro o deputado que o ativo escolher requer a vó excelência nos termos regimentais que seja encaminhada a secretaria de Estado pelo enviamento secular e pedido providências para que considerando o resultado da audiência pública regulada por essa comissão nessa data e a não negativa ao cumprimento do acordo que o senhor aprovou o plano de carreira dos servidores de sistema e meio ambiente e reconcidíveis em 2016 bem como a transparência que tem o mercado da grande mina que seja apresentada a proposta para o cumprimento desse acordo esse é o requerimento e o outro requerimento que eu vou pegar nas mãos da secretária aqui para que seja de termos ter os movimentais que sejam encaminhados ao secretário de Estado que é na média de gestão pedidos de providências consubstanciados na aplicação dos cálculos atualizados para a implementação da prática de servidores do sistema de sistema de serviço de meio ambiente para o lugar de adicionamento de 2016 e o outro é nos termos regimentais que seja encaminhado ao secretário de planejamento de gestão pedido de informações consubstanciados na apresentação dos cálculos atualizados da catificação de escolaridade de empenho de propriedade individual e institucional para a implementação do plano de carreira de servidores do sistema de meio ambiente de recursos de índice sendo em vista a aprovação do plano de lei número 1451 de 2020 com as emendas 1 e 2 Então, esses serão os requerimentos que serão apresentados e lembrar aqui que na sexta-feira a secretaria da Secretaria vai apresentar para nós e o impacto em relação ao redão Bem, eu agradeço a todos os seus servidores e todos presentes a todos que acompanharam através da TV Assembleia através das redes sociais eu agradeço o seu acompanhamento agradeço a todos os presentes representantes das secretarias do sindicato e cumprindo a fidelidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os ministros até se não não ordenada determina a levantura da época e encerra os seus trabalhos Muito obrigado e boa noite a todos